Essa reunião aqui foi proposta pela Comissão de Obras da qual eu faço parte. Aí convidamos alguns outros integrantes que vão abrilhantar o nosso evento aqui no dia de hoje. O deputado Gustavo Schmidt, pode vir aqui por favor. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, participando com a gente aqui. Nosso deputado Flávio Serafini também, morador de Niterói, está aqui com a gente também, prestigiando. Cadê o Filipe, presidente do Inéia? Cadê ele? Está aqui? Chega aí. Filipe, nosso presidente do Inéia, obrigado pela presença aí. Muito importante também, de origem lá em Niterói, conhece bem das dificuldades lá do tema proposto aqui hoje. Vou chamar aqui o nosso amigo Felipe Peixoto, também. Vem por favor aqui, compõe a mesa com a gente. O vereador Daniel Marques também, já foi secretário também em Ambiente Niterói, também grande ativista lá. Da Água de Niterói, opa, chega aí, filho. Da Água de Niterói, representando o presidente, vem o Ralf Rabelo. Cadê o Ralf? Obrigado aí, Ralf. Gente, vamos agradecer também a presença aqui de mais algumas pessoas aqui, que, na realidade, esse problema de Niterói não é de hoje, tá? Apesar de a gente estar aqui hoje com o Filipe, que é morador e conhece bem lá o problema, o Gustavo também, que é morador da região. Então, eu já trabalho em Niterói há bastante tempo e fui morar mais recentemente na região oceânica. E ali a gente começa a ser abordado, né? A gente começa a ser questionado nas ruas e tal. E a gente aprofundou um pouquinho nisso aí, várias entidades lá que já se manifestam com relação a isso. O caso do Marins, né, que está aqui, o Gonçalo. Cadê aqui? O nosso amigo pescador Luiz, né, que também está lá também, sempre fazendo as divulgações. Destaquei a presença aqui do Ricardo Alexandre, da MAP, o Detamar da Silva, da Reciclagem de São Gonçalo. Alguns outros aqui já estão inscritos para falar. O meu amigo Valentim, o Lécio. Tem mais gente aqui. Depois a gente vai dando oportunidade para as pessoas que vão falar. O Major Marcelo e o Capitão Augusto Cepan também. Vieram aqui também representando lá o Cornel Dantas, nosso comandante. E outros que eu já citei aqui. Vou abrir a palavra aqui para os integrantes da mesa. Depois vocês vão ter oportunidade de fazer as suas apresentações e os questionamentos. A intenção aqui, Filipe, o representante aqui da Águas do Niterói, é justamente a gente buscar esses esclarecimentos que vocês já têm aqui. O conhecimento do próprio Gustavo Schmidt, do Filipe, do Daniel, do Serafim também, morador lá da região. Para a gente tentar buscar soluções, né? Tem muitas entidades que já se manifestam, as pessoas já fazem suas publicações e nada acontece. Então, a gente quer realmente avançar nisso aí para tentar buscar alguma solução para a região, que realmente está caótico lá, pelo que a gente tem acompanhado e visto. Então, vou abrir a palavra aqui, inicialmente, aqui para o nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, aqui da LERD, o deputado Gustavo Schmidt. Bom dia a todos. Queria cumprimentar todos da mesa. Vereador Daniel Marques, deputado Filipe Peixoto, presidente da Inéia, nosso querido amigo Filipe Campelo, deputado Coronel Salema, deputado Flávio Serafim, e meu amigo Ralf. Perdão, Ralf, eu te conheço há tempo e acabou, é muito nome. representando a Água de Niterói. E a todos vocês aí que nos assistem na TV ALERJ, e também aqui a toda a população que veio participar dessa audiência pública, na pessoa do senhor Gonzalo, que é um querido amigo e batalhador, e luta com a gente desde o início do mandato, na defesa do meio ambiente. Quero deixar aqui um pouco da minha tristeza em não ter essa reunião no dia do aniversário da nossa cidade, em Niterói, que eu sou nascido e criado, de ser uma reunião em conjunto, deixar registrado para o Coronel Salema, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, na qual a gente vem fazendo desde o início do nosso mandato, com legitimidade, por ser presidente da Comissão de Saneamento nos dois primeiros anos, e hoje presidente da Comissão de Meio Ambiente, fazendo um total de, em 2019, três ofícios, 2020, 16 ofícios, e 2021, 43 ofícios, diretamente ligados ao problema da Lagoa de Piratininga e ao problema da Lagoa de Itaipu. Filipe sabe, Filipe Campello, presidente do INES, sabe da nossa luta, todos vocês aqui que conhecem o problema que a gente vive hoje, sabem que a Comissão de Meio Ambiente, sabem que a nossa equipe, dia após dia, luta por isso. Agradeço muito a soma de forças, acho que política a gente não faz sozinho, essa aqui é uma casa de pares, mas eu acho que é o que deve ser direito, deve ser corrigido. Essa é uma comissão de obras que está fazendo a pedido de um membro, no dia do aniversário de Niterói, um pedido para uma reunião que deveria ser feita pela Comissão de Meio Ambiente. Sempre somos, sempre ajudo todos os deputados dessa casa, gostaria de, ao mínimo, ter sido respeitado e ter sido uma audiência em conjunto. mas a gente veio aqui hoje mais para prestar contas de tudo que a gente fez ao longo, e depois eu gostaria de saber também o que o mandato do deputado Coronel Salema fez ao longo do seu mandato pelas lagoas de Itaipu e Piratininga. A gente fez diversos projetos de leis, enviamos diversos ofícios para o Ministério Público, Estadual, Federal, Águas de Niterói e demais órgãos, como Secretaria Estadual de Meio Ambiente, como Águas de Niterói, Instituto de Limpeza, Companhia de Limpeza de Niterói, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, Prefeitura de Niterói, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Capitania dos Portos, Guarda Civil Municipal, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Instituto de Proteção Histórica e Artística Nacional, em relação aos assuntos de despejo de esgoto, assoreamento, supressão de vegetação, acúmulo de lixo, ameaça a fauna, aterro, obra sem licença, caça de animais silvestres, poluição hídrica, pesca predatória, uso indevido de embarcação, mortandade de peixe, obstrução de túnel submerso. A gente tem hoje, o Felipe sabe bem, pressiono ele, nosso presidente Iné, já diversas vezes, o secretário, a gente já tem um pedido, já apalavrado, nosso líder do governo, Márcio Pacheco, para de fato, não ser paliativo e sim termos a obra necessária, tanto na reconstrução do mole de Itaipu, quanto também na desobstrução do canal do Camboatá e do túnel do Tibau. Então, isso é uma pauta nossa e eu tenho certeza que essa casa aqui, com a vinda do coronel Salema nesse momento importante de decisão, vá somar aí muito para que a gente, de fato, corrija esse defeito que vem havendo hoje na cidade e que a gente sabe que tem uma briga, que é municipal com o governo do estado, a gente vê que tem alguns atores na cidade de Niterói hoje que visam a especulação imobiliária, parece que querem que a lagoa de Piratininga e de Itaipu, no fim, acabem morrendo e a gente não tem aquele complexo lagunar, que é único e que eles, e sim, joguem para a iniciativa privada poder fazer a sua especulação imobiliária. A gente fez alguns ofícios importantes ao Enem referente ao túnel do Tibau, representamos no MPRJ sobre o túnel do Tibau, pedimos ao MP a implementação da rede de coletores de tratamento de esgoto para as bacias hidrográficas da região, pedimos para Céas o desassoreamento do canal de Itaipu, Felipe Campelo, e lagos do canal de Tibau e também o combate ao esgoto da mesma região. Eu vou voltar desde o início para ajudar o senhor. Vamos lá. Primeira data ao INEA foi emitido no dia 11 de maio de 2020, pedindo quando irá ocorrer a recuperação do túnel do Tibau. Existe cronograma para a execução de tal obra e a Prefeitura de Niterói já se posicionou quanto ao empenho na execução do trabalho de recuperação referida do túnel junto ao INEA. Foi no dia 11 de maio de 2020. Pedimos também, representamos ao MP no dia 16 de julho de 2019, nosso querido doutor Luciano, sobre questões relacionadas também ao túnel do Tibau. Entramos no MP também ao senhor promotor Maximiliano no dia 14 de maio de 2020, exatamente para a implementação da rede coletora e tratamento de esgoto para as bacias hidrográficas da região. As Céas, na época comandada pelo deputado Altineu Cortes, enviamos no dia 23 de julho para o desassoreamento do canal de Itaipu e rios e lagos do canal de Tibau também. Seguindo, a gente pediu o INEA desassoreamento novamente dos canais de Itaipu no dia 12 de janeiro de 2021, já na gestão do nosso querido amigo Felipe Campelo. Mais à frente, no dia 15 de janeiro, pedimos ao prefeito de Interói esclarecimentos do túnel do Tibau, ao prefeito Axel Grael, identificação do responsável técnico, cópia inteira do teor do projeto executivo da obra e seu contrato de execução, cópia do inteiro do interior dos editais, cópia do inteiro do teor do plano e metodologia aplicada para efetuar desmonte e remoção dos blocos de rosto. Enfim, tudo o que estava sendo feito sobre essa empreiteira que estava naquela região, no dia 9 de abril de 2021, mais uma vez ao INEA, pedimos o desassoreamento do canal de Itaipu e rios e sua total desfoluição. No dia 9 de abril de 2021, mandamos para o MP exatamente a mesma coisa, o desassoreamento do canal de Itaipu e rios e canais da região. Mandamos para o prefeito Axel Graal no dia 9 de abril também sobre o desassoreamento dos canais de Itaipu, rios e região. No dia 9 de abril, mandamos ao Ministério Público Federal também o mesmo teor. No dia 18 de agosto, solicitamos ao prefeito medida de proteção para a Lagoa de Piratininga e Itaipu. Além aqui, cabe ressaltar que tramita nessa casa dois projetos de lei de minha autoria, tombando as lagoas de Itaipu e tombando as lagoas de Piratininga como patrimônio da humanidade, o que inviabiliza qualquer maldade ou tentativa de benefício da prefeitura ou de quem quer que seja que tenha interesse naquela região. Tenho certeza que nosso presidente André Siciliano vai botar em pauta logo breve e a gente vai ter uma... A gente vai ter que respeitar a lei, assim que esse projeto for passado, a gente vai ter que cobrar dos órgãos. Aí o papel nosso como legislador é cobrar dos órgãos responsáveis para que, de fato, isso seja retirado e seja corrigido. Exatamente. Dia 26 de outubro, mandamos ao MP a representação de denúncia de prevaricação. ou seja, fora esses outros, essas outras centenas de ofícios, demonstrando o nosso trabalho à frente da Comissão de Meio Ambiente e também à frente da Comissão de Saneamento Ambiental, mostrando que o nosso mandato está, de fato, buscando e lutando junto com vocês pela melhoria e pelo salvamento, principalmente, das lagoas de Piratininga e de Itaipu, que eu tenho certeza que em breve a gente vai estar comemorando e que vai acabar com essa guerra e essa covardia contra o meio ambiente do nosso Estado e, principalmente, da nossa querida Niterói, que faz aniversário hoje e que a gente não deveria estar falando sobre isso, a gente deveria estar comemorando sobre isso. Não sei, veio Salema. nós mandamos convite para todos os órgãos, prefeitura, Ministério Público, inclusive, ficou de mandar o representante no enviou, a gente distribuiu mais de 100 convites, e, quer dizer, a gente tenta... está ciente desse monte de papel aí mandado para eles, tem alguma... Não, a gente vai ter oportunidade aqui, deixa eu fazer as apresentações, vocês vão ter a chance de falar as suas... No mais, eu queria agradecer a todos e mostrar que o nosso mandato continua à disposição, o Guiarrar, queria agradecer em nome do Guiarrar a toda a nossa equipe, que trabalha incansavelmente todo dia, em todos os municípios, e também em Niterói, que é a nossa querida Niterói, e deixar de portas abertas o nosso mandato e, principalmente, a Comissão de Meio Ambiente para todos vocês que são defensores do Meio Ambiente. Muito obrigado. Valeu, Gustavo. Mas, de forma alguma, foi de respeito a você nesse gabinete lá, pelo contrário, a gente começou a chamar as pessoas, assim que foi feita a liberação aqui do espaço, a gente vai convidar como foi feito o convite para vocês e os demais aqui. Então, ouvir agora as considerações aqui do Flávio Serafini, também lá, morador de Niterói. Bom dia, Serafini. Acertei o nome. Bom dia, Coronel Salema. Bom, cumprimentando o Coronel Salema, um cumprimento a todos aqui da mesa, a maioria aqui é amigos da cidade de Niterói. Quando eu cheguei aqui, eu acho que eu vi o nosso companheiro Gonzalo, não sei se ele está aqui conosco, o cara está ali. Cumprimentando o Gonzalo, cumprimento a todos e todas que estão aqui defendendo o nosso sistema lagunar. Bom, o Sebreve, a gente também tem acompanhado esse tema muito de perto. Estava vendo aqui, antes de começar a nossa audiência, o vídeo da vistoria que o Salema fez ali. Eu vi que ele conseguiu fazer com um barquinho até motorizado. As duas que eu fiz, a gente foi no remo mesmo, porque a lagoa está muito assoreada, está muito rasa, e a gente está muito preocupado com esse processo. A gente sabe que o sistema lagunar de Niterói está sendo muito pressionado pela especulação imobiliária e que esse processo de assoreamento acaba tendo um duplo impacto. O impacto ambiental, uma redução brutal da biodiversidade, eliminação de diversas espécies e, com o processo de diminuição, que poderia ser temporário, das bordas, a gente vê a pressão da especulação imobiliária também, querendo reduzir de forma definitiva o espelho d'água das lagoas. Para a gente, isso é inaceitável e a gente tem que resistir e lutar para transformar essa realidade. E aí a gente vê que temos pelo menos três ações emergenciais que têm que ser tomadas e a gente tem lutado para que elas sejam tomadas no sentido de preservação e recuperação do nosso sistema lagunar. Primeiro, a gente tem as obras que precisam ser feitas para que volte a haver renovação de água da Lagoa. O canal do Tibau, estive lá, entrei no canal também, uma das vezes que estive lá, inclusive estive lá com o Gonçalo, fiz duas justorias ali no canal do Tibau. Tem uma questão de que era uma obra de competência do INEA. A Prefeitura de Niterói assumiu a responsabilidade de fazer a obra e isso já faz dois anos, pelo menos, as obras não foram feitas. A CEDAI foi privatizada, o Estado hoje tem dinheiro para fazer a obra, mas também não faz e a Prefeitura não faz e a gente tem que resolver esse processo, porque o que não dá é para a obra não ser feita. Então, lamento que a Prefeitura de Niterói não esteja aqui, porque ela, como assumiu a responsabilidade pela obra, tem que dar explicações de por que ainda não foi feita. A gente tem visto uma série de outras obras acontecerem na Lagoa, inclusive com supressão de vegetação, fizemos já denúncia também ao Ministério Público sobre isso, um processo que mais nos parece de urbanização urbanização do entorno da Lagoa, no sentido de até fazer intervenções que diminuem a biodiversidade local do que, de fato, querer preservar. Numa dessas vistorias que eu fiz ali no Sistema Lagunar, não me lembro se foi essa que eu fiz com o Gonçalo, a gente chegou a ver ali a presença de um jacaré próximo ali àquela região da Amor, ou seja, é um local que tem uma biodiversidade ainda muito rica e que qualquer intervenção tem que levar em consideração a essa realidade. Então, o primeiro aspecto é essa questão da obra. A obra tem que ser feita com urgência para que a gente possa ter uma renovação na troca de água porque a Lagoa está literalmente secando. Um segundo é que a gente tem que resolver de vez o processo de despejo de esgoto. Todas as vitorias que a gente faz, principalmente quando a gente vai nos rios que deságuam nas Lagoas, a gente vê que permanece um sistema de esgoto. Acho até que a gente podia sair daqui aproveitando que estamos aqui hoje três deputados da cidade, o INEA, com uma vistoria conjunta para ver especificamente esse processo de despejo de esgotos na cidade, a água de Niterói porque em alguma medida tem que ser tomada. Se não for possível canalizar esse esgoto, o rio tem que ser tratado. Agora, o que não dá é para continuar a Lagoa recebendo esgoto sem ter troca de água com o mar porque isso está significando que ela está morrendo. E quando ela morre, a gente sabe que quando ela vai perdendo o espelho d'água, a especulação imobiliária está pressionando. E aí tem o terceiro ponto que é essa pressão da especulação imobiliária. A gente sabe que as empreiteiras estão conseguindo vitórias na justiça. A gente tem aqui na casa o projeto de lei que eu sou um dos autores, é 278-2015, que visa justamente preservar o entorno da Lagoa que hoje vem sendo pressionado pela especulação imobiliária. A gente não consegue colocar esse projeto em votação, então também quero aproveitar pedir aqui ao Coronel Salema, ao Gustavo Schmitz, que a gente faça aqui uma ação conjunta para aprovar todos os projetos de lei que tramitam aqui na casa que protegem a Lagoa. O Schmitz tem os projetos que tombam, eu apoio, não tenho dúvida que o deputado Salema vai apoiar, vamos fazer um pedido de urgência conjunto para apoiar e aprovar os projetos do deputado Gustavo Schmitz. Eu tenho esse projeto junto com vários outros deputados aqui que é de 2015, que é o projeto 278, que busca redefinir ali os limites da Serra da Tiririca, incluindo aquele em torno da Lagoa, aquela área úmida que hoje está sendo muito pressionada pela especulação imobiliária e dessa forma a gente preservar o nosso sistema lagunar. A gente precisa ver com urgência esses três pontos, a troca de água, a suspensão do despejo de esgoto e a garantia e a salvaguarda desses limites da Lagoa que estão sendo pressionados pela especulação imobiliária. Então, eu quero colocar aqui o meu apoio a todas as iniciativas que o deputado Salema quiser tomar, a todas as iniciativas que o Gustavo Schmitz quiser tomar que estejam vindo nesse sentido da gente, de fato, conseguir recuperar o nosso sistema lagunar. Fiquei feliz de ver o deputado Salema chamando essa audiência pública, fiquei feliz de ver aqui o calhamaço que o deputado Gustavo Schmitz trouxe. Também tem um conjunto de ações nessa área hoje tem como prioridade conseguir aprovar o projeto de lei 278 de 2015 que é para proteger o entorno da Lagoa porque ela não pode continuar sendo invadida e dessa forma eu não tenho dúvida que juntando força a gente vai conseguir proteger o nosso sistema lagunar. Então, contem com a gente, a gente também tem atuado muito e vamos, então, trabalhar para que, de fato, o nosso sistema lagunar consiga ser recuperado e sobreviver. Então, só reitero uma proposta já da gente sair daqui com uma vistoria conjunta com o INEA focando principalmente a questão do despejo de esgoto e dessa supressão da vegetação que a gente está tendo várias denúncias ali no entorno da Lagoa. Eu acho que uma ação conjunta a gente tira o foco de disputa partidária e coloca o foto da defesa da nossa Lagoa da biodiversidade defendendo o meio ambiente contra a destruição e contra a especulação imobiliária. Se me permite, Coronel Salema, o Guerra pegou exatamente, Serafim, essa semana foi em qual rua? Na Rua 11, em Piratininga, literalmente um caminhão da Água de Interói descarregando em natura uma tubulação submersa na Lagoa de Piratininga e esgoto em natura. Então, já é recorrente pelo que a gente recebeu de denúncias e o Guerra foi olhar para ver se estava na noite. Ele chegou de manhã cedinho e, pasmem, ele encontrou o cara à luz do dia, nove horas da manhã, por volta de nove horas, o cara descarregando um caminhão inteiro de esgoto em natura com o logo da Água de Interói e com todos os indícios que isso é feito diariamente. Então, eu pediria, eu acho que é muito válido essa ideia do deputado Flávio Serafini da gente fazer uma visita em conjunto ao INEA, junto com o CEPAM, o DPMA e todos os demais órgãos para a gente rodar exatamente e pegar isso que acontece. E todos nós já sabemos que a maioria das ETS da nossa cidade, eles dão descarga durante a noite. A gente tem alguns vídeos já e isso é recorrente, ou seja, aquilo que a gente vê na concessão, que é desde 99, em Niterói, a gente sabe que é mais bilheteria do que investimento. Então, é tudo uma capa e a gente só fica prejudicando o nosso meio ambiente, nossos sistemas lagunais e tudo mais por conta de uma concessão que não está nem aí para os investimentos necessários e que gera patamar do que é pronta. Então, Gustavo, esse final de semana o grupo de WhatsApp está a ponto para evitar o canal a salvação de bolo d'água porque tem pessoas que têm que ficar doentes com aquela água. Tanto que tem a cada um real de saneamento que a gente investe, a gente economiza três, quatro em saúde pública, exatamente por isso. Sra. Fênix, é ruim? Mas é isso, presidente. Agradeço, então, a oportunidade de compor aqui essa mesa e estar me colocando aqui também resgatando nossas lutas a favor do sistema lagunar de Niterói. Eu que agradeço a sua contribuição. Realmente, a gente ouve aqui o próprio Luiz, que é pescador, vive na pesca lá há bastante tempo, a família já de origem ali. Com as suas imagens, também tem registrado lá o Marins, o Gonçalo também. A gente agora tem visto alguns grupos lá da cidade se manifestando nesse sentido também. Então, a gente vai ver alguns depoimentos daqui a pouco que vocês vão ter oportunidade de relatarem o que o Gustavo Chimil já alertou aqui, o Serafine também. Mas a gente vai dar continuidade aqui, ouvindo aqui as pessoas da mesa. Fala o Felipe Eixoto, vai fazer suas considerações iniciais. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, deputado Coronel Salema. Um prazer estar aqui nessa audiência ao seu lado. Ao lado dos deputados Flávio Serafim, Gustavo Schmidt, ao lado do meu characo PH Filipe, aqui, esse vereador combativo de Niterói, Daniel Marques, e o Ralf da Água de Niterói. Eu estou muito feliz de ver a bancada da cidade de Niterói, quase toda aqui, brigando pelas nossas lagoas. Nossas lagoas, eles são um patrimônio ambiental da nossa cidade e que, por muitos anos, ficou abandonada. Eu me recordo ainda, criança, quando nós tivemos toda aquela ocupação do entorno da lagoa, depois, em 93, a prefeitura, quando faz a abertura do alargamento da estrada Francisco da Cruz Nunes, pega ali o aterro e faz a barreira física chamada de ciclovia, hoje via Chico Xavier, com o objetivo de segurar a ocupação em cima da lagoa. E a gente viu muitos estudos e muitos projetos que aconteceram ao longo desse tempo. Eu queria voltar aqui um pouquinho, até pedido do Renan que me abordou aqui antes de eu vir para a mesa, com relação à questão dos projetos que foram executados. Eu me lembro quando eu era vereador ainda, depois secretário da região oceânica, lá em 2001, em que a gente tinha lá um comitê gestor do Sema Lagunar, Gonzalo lembra disso, né, Gonzalo? Que participava a sociedade civil, os órgãos públicos, a gente se reunia quase semanalmente para discutir os projetos da lagoa. E naquele momento, acho que ainda era cerla, a gente conseguiu uma série de estudos feitos pela Engevix e que definiu uma série de obras prioritárias que seriam realizadas na lagoa de Peratiniba e Itaipu. Dessas obras todas idealizadas, a única que a gente viu efetivamente feita foi o túnel do Tibau e aí, a partir daí, toda a polêmica, né, depois, por conta da queda do teto, depois, pela questão da cota da comporta que ficou baixa e as obras complementares não foram executadas, que compreendia a dragagem de um canal ligando lá o túnel do Tibau até o Camboatá, a recuperação da comporta do Camboatá e que essa água pudesse extravasar diretamente lá pelo canal de Itaipu. Infelizmente, foi a única coisa que a gente viu sendo executada ao longo desse tempo todo, foi a ponte do Tibau e o túnel. E a gente vê que de lá pra cá a lagoa com o seu entorno recebe uma série de investimentos, mas que foram insuficientes do ponto de vista de resolver o problema principal que é o despejo irregular de esgoto dentro dentro da lagoa. Eu, quando o vereador, aprovei uma lei que depois foi incorporada ao Código Municipal de Postura da cidade e que, infelizmente, a Prefeitura até hoje não aplica, deixando a carga do INEA junto com a Águas de Niterói a realização da fiscalização e do combate das ligações clandestinas. Despejar esgoto e natura na rede agroaluvial, além de ser um crime ambiental, é uma infração administrativa que pode ser punida pelo Código de Postura através dessa lei municipal que nós fizemos. E a gente percebe que a Prefeitura, quando faz intervenções de urbanização, como fez diversas no entorno da lagoa, em vez de pegar ali uma rede de água pluvial e segregar com a rede de esgoto, ela pega aquele cano que vem da casa das pessoas sem a rede separada e lança aquele esgoto dentro da água pluvial que é lançado dentro do esgoto. e aí se pensa em tomar tempo seco que não resolve definitivamente o problema. Então é urgente, deputado Cornel Salema, cobrar da Prefeitura que ela aplique uma lei que existe no município e que o INEA pode ajudar, pode apoiar e que a Águas de Interno tem obrigação de dar todo o suporte e combater as ligações clandestinas de esgoto que são imensas. O projeto se liga ele é muito pequeno em comparação aos problemas que nós temos de poluição das lagoas e a Comissão de Obras da Assembleia precisa cobrar do Estado o posicionamento com relação às obras que precisam ser executadas na Lagoa. A Prefeitura simplesmente tomou de assalto a Lagoa, tem uma série de estudos que são desenvolvidos, agora o Estado que deve zelar pelo patrimônio que pertence a ela porque as lagoas são patrimônios do Estado segundo a Constituição Estadual elas precisam ser preservadas. E aí, Filipe, nós temos agora um momento especial como o deputado Flávio Serafim colocou aqui que são os recursos oriundos da CEDAI que podem e devem ser gastos na recuperação ambiental do nosso Estado. A sequência das intervenções em que a Prefeitura possa participar possa contribuir possa trazer sugestão sem dúvida nenhuma elas são importantes. E eu me lembro quando eu era Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado eu consegui o recurso do FECAM para fazer um projeto de reurbanização do entorno da Lagoa. E aí o prefeito eleito, Rodrigo Neves pede ao então secretário Carlos Mink do seu mesmo partido para que não retire esse dinheiro do FECAM porque a Prefeitura iria desenvolver um projeto. De lá para cá já se passaram nove anos e a gente vê a Prefeitura fazendo uma obra no entorno da Lagoa com suas polêmicas com suas coisas positivas e alguns aspectos negativos de outros mas a gente vê a Prefeitura fazendo alguma coisa no entorno da Lagoa. Isso é inevitável que a gente torne público. Agora, fundamental é cuidar das Lagoas da nossa cidade. E aí eu sempre cito um pouco o que eu vejo em Florianópolis quando eu vou no sul do país. O prazer que dá de poder mergulhar numa Lagoa da Conceição de poder mergulhar na Lagoa do Peri e diversas outras lagoas numa ilha como Florianópolis e as nossas lagoas a gente vê degradadas assoreadas e poluídas. Eu moro de frente para a Lagoa e sonho um dia em poder ver as minhas filhas poderem entrar naquela Lagoa e não afundar como afundam hoje dentro de uma lama de uma quantidade imensa de sedimentos que foram depositados ali fruto da atuação do homem no entorno da Lagoa. Então, já falei demais, Saléão, mas eu queria, assim, te dar uns parabéns por essa iniciativa, dizer que as nossas Lagoas precisam de ajuda e todas as ações sejam políticas ou técnicas que pudessem que pudessem ser feitas, sem dúvida nenhuma, vão ajudar muito na recuperação da nossa Lagoa. Parabenizo aqui todos os deputados que estão em briga pelas nossas Lagoas e pedimos que o governo do Estado possa ser mais presente. Não é tirar a Prefeitura, mas o Estado precisa ser mais presente na preservação e na recuperação da nossa Lagoa. Muito obrigado. Muito bom, Felipe. Obrigado aí pela sua participação, sempre importante. Tem que alertar que com relação a isso, quando a gente entrou no debate do tema, nós tivemos a oportunidade de chegar até o governo do Estado, ele voltou de viagem de recente agora, isso comprometeu, inclusive, tendo em vista agora que essa venda da CEDAI e o Estado está com caixa bom, nós informamos aí da necessidade dele intervir ali, por isso que o Felipe de imediato atendeu aqui também o convite, e eles comprometemos em fazer um estreitamento lá com o prefeito, já que parece que o Arx é mais acessível talvez que o Rodrigo, então ele se comprometeu na volta agora da viagem, porque os dois estavam viajando, inclusive, então ele fez esse compromisso de tentar alguma coisa para resolver, porque a gente denuncia, a gente tem vários, projetos tem demais, tem um recente agora também aqui, orçado em 300 mil reais, foi publicado agora, o ideal do município, não é isso? 311 mil reais, quer dizer, já tem quase um, mais de um milhão só de projetos, aprovados lá, e a coisa não desenvolve, não anda, acho que o morador de lá, o maior interessado, quer saber da execução, não importa quem seja o executor, então a gente está intermediando justamente do estado com o município para o quanto antes ter alguma solução definitiva, porque paliativa tem muita coisa, aquela dragagem lá do canal de Taipu não resolve, porque ele joga aquela água de volta, então aquele que expulsa a área volta, e tem um, acho que menos de 10 metros de água agora entrando na lagoa, a gente estava até com o Renan Lacerda agora lá, cadê o Renan? Renan, já saiu, o Renan também é morador lá do Tibau, e a gente estava lá com ele lá, que ele ofereceu a sede lá para o Segurança Presente, e estava mostrando que naquele momento, como a maré estava alta, a água estava entrando só aquela volta, aquela, a compota não fecha, a água volta toda de volta para o mar e a lagoa continua do jeito que está. Vou ouvir agora aqui o nosso vereador e já ex-secretário também de meio ambiente, Daniel Marques, para dar suas considerações. Bom dia a todas e todos, eu queria cumprimentar o deputado Salema, cumprimentar o deputado Flávio Serafim, deputado Gustavo Schmidt, tive o privilégio de coordenar a comissão de saneamento com o deputado presidia, e faço questão de registrar o bom serviço prestado e a total independência que a comissão sempre trabalhou. Estendi aí meu cumprimento ao Gerar, que está lá coordenando a comissão, e aos seus funcionários. Ao Ralf, ao Filipe, ao deputado, amigo Filipe Peixoto, eu vou tentar ser breve, mas tentar fazer um histórico mais pragmático, muito na linha do que o deputado Flávio Serafim colocou. Chega o momento em que a gente precisa esquecer viés ideológico e unir esforço pragmaticamente para resultado. Eu acho que o momento ideal é o que a gente chega agora. E que bom que vários mandatos já despertaram e vêm despertando, seja na Câmara, seja na Assembleia, inclusive na Câmara Federal, porque tem muito deputado de Niterói no Congresso Nacional que pode nos ajudar. Bom, eu vou falar de algumas coisas mais breves, assim, não vou ficar narrando o que a gente fez no passado, mas é importante que saiba que Niterói recebe só do ICMS Verde, deputados, mais ou menos 2 milhões por ano porque a gente criou o Fundo Municipal de Conservação Ambiental quando fui secretário e a gente cadastrou as unidades de conservação no Cadastro Nacional. Ou seja, esse dinheiro nunca foi revertido nem para as unidades e nem para o sistema lagunar. Foi na nossa gestão, por exemplo, que colocamos o entorno da Lagoa de Peratininga como unidade de conservação. e a gente não conseguiu ver esse dinheiro retornando. Um dinheiro de ICMS Verde, Gerard, que deveria ser absolutamente investido nas questões de preservação do habitat, áreas de preservação permanente, fauna silvestre, infelizmente, não é vinculado a esse tipo de investimento. Em que pese, haja um decreto daquela época que 20% fica vinculado ao fundo. Bom, eu tenho conversado com o José Alexandre Maximino, que é o promotor aqui do Gaema, para tentar trazê-lo para esse circuito, uma vez que em Niterói as promotorias, principalmente as de meio ambiente, trocam de promotor o tempo todo. É uma dificuldade danada de fazer. Ainda é o Luciano Matos, que é o PGJ, o titular, mas, assim, fica trocando e vai trocar de novo agora. Então, a gente faz reunião, deputados, com os promotores, eles trocam, a gente faz nova reunião, troca, e é difícil fazer nossas representações andar. Túnel do Tibau, por exemplo, tem representação enquanto Cozã de 2019, quando o túnel caiu. O nosso mandato, quando assumiu em 2021, chamou de novo o pessoal para conversar. E aí, a gente percebe que, assim, é uma carta convite, como vai ser essa de 311 mil reais, como vai ser a nova empreitada no túnel do Tibau por carta convite, só acontece em Sucupira, Codorinho, Paraguaçu, chega de carta convite, faz o pregão eletrônico, bota as pessoas, por isso que chega uma empresa, deputado, com todo o respeito, que fez esse túnel do Tibau, que não tem a menor qualificação de fazer uma obra submersa, aquilo é um túnel subaquático, gente. Isso é um absurdo. A PGM escreveu, não faça carta convite. A PGM, a Procuradoria de Niterói, e continuam com esses colúios que nos incomodam, e eu peço até desculpa aqui se às vezes a gente se exalta, porque está na hora de sair de Sucupira. É um absurdo o Niterói até carta convite pregão presencial. Está em 2021, a gente vai entrar em 2022. Bom, uma das coisas que aconteceu em 2013 foi esse convênio entre a Prefeitura e a INEA. Eu era secretário de Boa Ambiente, deputado Salema, eu não assinei, e avisei que não daria certo, Felipe. Não tem como um município que dizia que estava vindo de 600 milhões de dívida na época do Jorge Roberto Silveira na transição assumiu o Sistema Lagunar. O discurso que não havia dinheiro, o Royalty não chegava a 200 milhões naquela época, hoje chega a 1,6 bi. Então, assim, como é que você assume a responsabilidade de um convênio para administrar o Sistema Lagunar se você está reclamando que não tem dinheiro para pagar o funcionário em 2013? E todos os corpos hídricos, fazer execução, gestão, administração, os núcleos, os verbos do convênio passam responsabilidades caras. A gente, que é da área, conhece como caro é isso. Enfim. E aí começa uma discussão se esse convênio é válido. Não é. A gente viu que o INEA publicou uma portaria esse ano, no meio do ano, para acompanhar o convênio e que a gente aplaude a iniciativa. A gente precisa saber o que foi feito, Gerardo, nesses sete anos, oito anos, e, enquanto mandato, eu acho que esse grupo aqui de parlamentares deveria receber o resultado desse convênio para saber se vale a pena permanecer ou não. Eu acho ótimo que permaneça com alguma atribuição. Até porque, ano que vem, Niterói tem 4,5 bi de orçamento. Por que não ajudar o sistema lagunar? E aí o deputado Salema, o deputado Gustavo Schmidt, o deputado Flávio Serafini têm razão. O morador de Niterói não quer saber quem vai pagar. O pescador não quer saber quem vai pagar. o cara que dá aula de windsurf, que tem escolinha de surf, eles não querem saber quem vai pagar, não. O morador que usa aquilo como área de lazer, o turismo de Niterói quer que funcione. Se essa conta vem da venda da CEDAI, do FECAM, do FUNDRI, do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, deputado, não importa. A gente quer ver o negócio funcionando. E aí, pragmaticamente, tem 311 mil de uma carta-convite para um estudo. Eu espero que tenha respaldo técnico para a gente não errar de novo, como foi o turno do Tibau. E depois vem a execução. E quem paga a execução? Quem paga a execução é o governo do Estado? Aí é que entra o esquecer ideologia política e fazer um acordo pragmático, orçamentário. O que o INEA faz? O que a CEA faz? O INEA, nem sei se teria tanta essa atribuição de ordenar despesa, não é, presidente? Mas a gente pode discutir o que existe hoje pragmaticamente e quem perde o sono com o quê? Eu perco o sono com o Tibau, você perde o sono com o canal de Itaipu, a gente, deputado, perde o sono e vereador, cobrando a execução desse plano de ação, porque são 13 cenários pagos, deputado Gustavo Schmidt, através de mais de um milhão que foi investido. Pela HidroScience. Um amplia o mole, o outro muda o mole, o outro fecha o canal de Itaipu, tem um que abre o Tibau, tem um que amplia o Tibau, o túnel do Tibau, tem um que fecha o túnel do Tibau. O que a gente quer para a Lagoa? Qual é o impacto de cada um deles? Daniel, eu acho que a gente podia sair dessa audiência pública, mas de fato, eu acho que o Serafino também vai concordar, montando um grupo de trabalho de todos os gabinetes. Eu tenho meu gabinete aberto e posso botar aqui, porque já está há três anos trabalhando para que isso ocorra, com mais de 20 pessoas, full time trabalhando. Agora, se todos os outros colegas botarem, a partir de agora, também full time alguns assessores para nos ajudar, a gente consegue fiscalizar mais, consegue descobrir, exatamente com o fio, eu tenho certeza que vai estar nos ajudando, mas eu acho que tem que somar força, não, no final das contas, é só fazer uma audiência pública, para fazer bonito, para tirar foto, eu acho que a gente tem que estar na rua, como a gente sempre teve, não é porque está chegando a eleição que a gente tem que fazer isso, mas eu acho que se somar força, eu acho que vai ser muito bom. assinando, botando, isso aí, não tem problema nenhum. O Daniel teve uma reunião lá em Niterói, faz até um mês, saiu o documento aqui, qual delas? É porque foram várias, foi uma da FMP, da demarcação da FMP, foi uma do plano de saneamento, foi sobre a Lagoa, sobre a demarcação da Lagoa, nem sobre o que deu aqui, os encaminhamentos foram de cobrança, e na execução a gente ser convidado. Então, aquilo é marco físico. O grupo de trabalho foi refeito, a gente quer participar da execução, porque tem área particular e área pública. O marco físico até faz o problema aí da imobiliária. Da lei de ocupação do solo, é fundamental, é fundamental. Porque, assim, para concluir, deputados, perdão se me estendi um pouco demais e demais colegas aqui presentes, população presente, existe o que é de curto prazo, do que é de médio e do que é de longo. O nosso problema, deputado Gustavo, com a Águas de Niterói, Ralf está ali, deixa meu abraço para ele, é de médio e longo prazo. A gente vai ter que discutir para frente, tomada de tempo seco, tem 77 tomadas de tempo seco em Niterói, 77 rios e drenagens, que no final desvia para uma estação de tratamento, mas que quando chove é cocô direto, seja na Baía de Guanabara, seja nas praias oceâneas. A gente vai discutir o quê? Vai discutir um emissário, Submarino, Paete, Itaipu e Camboinhas. Alguém tem que pagar essa conta, mas é uma solução. É uma solução que está posta. A Águas de Niterói concorda. Diz que não está no contrato. São 40 milhões, alguém paga, não é, Ralf? Eu, nesse ponto, concordo. Não está no contrato. São duas terciárias. Em tese, eram para tratar bem. Enfim, discutir a Águas de Niterói, regulação da concessionária, ela funcionar melhor, separador absoluto, isso tudo vai ser discutido em médio e longo prazo. Não tem milagre para isso. Agora, as obras do canal, do túnel do Tibau, as intervenções na borda da Alacoa, isso dá para decidir rápido. Não com carta-convite no modelo Sucupira de Odorico Paraguaçu. Fazendo um negócio sério. Eu acho também que o fio também há de convite, não adianta a gente ficar esperando toda vez a resposta da prefeitura. Conversei com ele hoje anteriormente, falou que mandou mais uma, tem que esperar. A prefeitura não vai fazer nada, a gente já sabe disso. Agora, cabe um esforço conjunto que eu já venho pedindo isso sistematicamente ao governador Claudio Castro e desde antes dele ao governador, à época, o Witzel, exatamente a solução desse problema e dessas obras, não paliativas, mas definitivas. Então, eu acho que a gente tem que chegar junto ao nosso governador Claudio Castro, que já me deu a certeza de que iria fazer a obra, tanto é que eu recebi a notícia há três semanas atrás do líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, e ligou para o nosso secretário da SES, Tiago Pampolha, que estava em viagem, que está retornando agora, e o fio vai poder nos confirmar isso, dando autorização para a gente seguir à frente com os projetos executivos para poder licitar e, de fato, fazer as duas obras que têm que ser feitas na Lagoa de Itaipu e na Lagoa de Piratininga. Mas eu acho que a gente precisa ter força, e eu acho que é um ano de eleição, e eu acho que agora vai todo mundo se animar para poder lutar com a gente, que a gente está lutando há tanto tempo, desde o início do nosso mandato. Então, eu tenho certeza que é uma oportunidade ímpar, Daniel, da gente conseguir juntos fazer o que é de direito preservação do meio ambiente das lagoas e, principalmente, o futuro melhor para cada cidadão de Niterói e nas nossas novas gerações. Bom, queria concluir dizendo que a gente tem pela frente o desafio da Lei de Ocupação do Solo, que os nossos deputados estejam atentos, eu acho que o INEA deve participar disso. Existe essa discussão da nova, uma possível delimitação da faixa marginal de proteção da Lagoa de Itaipu. É importante que a gente registre isso aqui, a gente quer saber que estudo é esse. Dizem que o secretário de urbanismo de Niterói encaminhou o estudo, está pedindo uma avaliação para diminuir ainda mais o nosso espelho d'água, a gente quer saber se isso é verdade e, assim, não dá para ficar acreditando em esparrela. O plano diretor de Niterói foi alterado por um voto de diferença, o presidente da Câmara, hoje o atual vice-prefeito de Niterói, deu o voto contra a Lagoa em 2019, Paulo Bagueira, importante registrar isso aqui, e a gente perdeu uma parte importante de preservação por causa desse um voto. Isso tem consequência grave. Tudo que a gente está passando hoje na lei de ocupação do solo, deputado Salema, tem um reflexo enorme. Então, é importante que a gente tenha o Estado do nosso lado nos instrumentos de preservação que são de competência do Estado, como é a faixa marginal de proteção. Não vamos deixar que isso aconteça. Encerro por aqui, fico na expectativa de que o que o Gustavo colocou, o deputado Gustavo colocou, a gente consiga viabilizar a deputada Salema um grupo, que o Cláudio Castro, nosso governador, assuma a sua responsabilidade no que ele achar que é correto, porque a tutela legal, legítima, primária é do Estado em relação ao sistema lagunar e que a Prefeitura invista lá também. Afinal, tem muito dinheiro, porque não tem nenhum impedimento de investir lá da forma certa e com gente técnica. Obrigado, deputado. Valeu, Daniel. Eu te agradeço a sua participação. Por isso que você está aqui fazendo parte dessa audiência hoje, por causa da sua luta, incessante, já conheço há bastante tempo. Então, parabéns aí pelas suas iniciativas. Com certeza vai gerar alguma coisa aqui. E foi o que eu propus do início, quando eu fui sondado pelos moradores da região, que me abordavam. Eu falei, cara, se fosse só para fazer mais uma audiência pública, como você falou, sair na foto, não seria meu foco, porque eu tenho 36 anos em serviço público e sempre fui executor. Eu sinto essa dificuldade aqui, até o próprio governador na apresentação lá no Cefap, da instalação do nosso centro de equitação lá na... ele citou isso, que a gente, quando entra, entra com uma expectativa, e depois a gente vê que a gente tem umas limitações e tem uma certa decepção no início, mas é uma realidade. eu, na Polícia Militar, eu resolvi. Aqui é mais difícil, tem que falar com A, com B, com C, então fica assim, essa briguinha aqui não chega a lugar nenhum e as pessoas estão sofrendo e nós todos lá, como usuários dos serviços, também sendo penalizados. Vamos adiantar aqui um pouquinho, para que a gente tenha pessoas inscritas para falarem depois. Eu deixei de propósito o Filipe por último. Vamos ver o Ralf Rabelo, representando a Águas de Niterói. Bom dia, Ralf, suas considerações. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite ao Coronel Salema e cumprimentar todos os presentes aí, novamente através do Gonzalo, que é com quem tenho também muita proximidade. Eu sou gestor ambiental e coordenador de sustentabilidade, ligado direto à diretoria da Águas de Niterói. O nosso diretor, Filipe Turon, ele mesmo confirmou presença, mas, em virtude de um imprevisto de saúde, ele não pôde estar presente e pediu que eu viesse. Eu, de qualquer maneira, já viria acompanhando ele e ele não pôde vir e eu estou aqui presente. Primeiro, agradecer, logicamente. Segundo, dizer da importância de eventos como esse, de audiências públicas que vão aí, na sequência, trazer ações e buscando resultados, dizer que a Águas de Niterói está de mãos dadas com todos os entes, enfim, começando pela LERJ, pelos deputados. Nós já participamos de outras reuniões, outras audiências públicas. Participamos, inclusive, com o deputado Gustavo Schmid, estamos sempre... Fizemos uma live também com o deputado Filipe. Enfim, estamos aí sempre à disposição e mais para ouvir do que para falar. só algumas informações. Nós fizemos, ao longo de 21 anos, vários investimentos na cidade. A região oceânica, em especial, não tinha rede coletora de esgoto, não tinha estação de tratamento de esgoto. A gente instalou aí com cobertura total da rede coletora de esgoto. Fizemos duas estações de tratamento nível terciário. Funcionam 24 horas. A qualquer momento que os senhores comparecerem lá, já recebemos vistoria do INEA, dos órgãos de fiscalização, fazem as coletas, as análises aí no efluente tratado e constatam aí o funcionamento da estação. Elas são monitoradas pelos órgãos. A gente preenche um documento mensal chamado Procon Água, que é de monitoramento, laboratórios, análises que são realizadas, laboratórios credenciados pelo próprio órgão e esses resultados são depois auditados frequentemente com fiscalizações que são executadas. com relação à questão do caminhão que foi mencionado. O nosso caminhão, ele está lá para pegar o esgoto que está vazando. Quando a gente tem uma obstrução de rede ou de PV, que é o poço de visita, que é onde concentra o efluente para mandar esse efluente para a estação de tratamento, às vezes acontece algum problema, seja elétrico, a bomba para de funcionar, seja obstrução em virtude de resíduo, essa funcionalidade, esse sistema todo para de funcionar e a gente precisa mandar o caminhão. O caminhão está lá exatamente para fazer a sucção do efluente para evitar que ele transborda na rua ou vá para a lagoa, o sistema lagunar. Então, a função do caminhão lá não é lançar, mas sim coletar para levar para a estação de tratamento. Temos projetos como o Se Ligue, o Ligado na Rede, que já foi mencionado. Estamos à disposição para adotar outros projetos que sejam necessários. A Águas de Niterói, ela consegue receber duas vezes o que ela recebe de esgoto hoje para tratar. Ela tem uma tranquilidade de sobra para receber e tratar. Entretanto, é necessário que as pessoas façam as conexões de seus imóveis à rede coletora de esgoto. Nós temos o projeto Se Liga, que é com o governo do Estado, com o INEA, ganhou destaque, inclusive saiu em publicações de jornais. É o único projeto para ligação de esgoto, regularização sanitária no Estado do Rio de Janeiro e um dos primeiros do Brasil. Ele está, desde 2013, em operação. Já foram mais de 24 mil imóveis vistoriados e 800 imóveis já tiveram suas ligações executadas graças à concessionária fazer a vistoria, manda para o órgão ambiental e o órgão ambiental obriga, notifica primeiro, tenta, de forma amistosa, fazer a regularização. Quando não consegue fazer a regularização, aí é aplicativo multa, é autuado. A gente já teve casos da delegacia ambiental intimar, a pessoa que está lançando, ela foi flagrada lançando o efluente sanitário e ela, a partir daí, fez a sua ligação de esgoto. Só que é um projeto que, infelizmente, nós temos em torno de 30% a 40% de pessoas que não procuram a concessionária, não dão acesso à concessionária e ao órgão público. Então, a gente tem que ter alguma ação mais enérgica para que as pessoas permitam que seja feito o teste, para ver se elas estão ligadas na rede de coletora de esgoto. Só para concluir, existem projetos futuros, a gente sabe que existem imóveis que não estão ligados em virtude da hipossuficiência, nós temos comunidades em Niterói que não estão ligadas, as pessoas hoje, infelizmente, com a crise, não têm condições nem de se alimentar, quanto mais fazer a regularização sanitária, ligar os seus esgotos, tem um custo para isso. A Águas de Niterói está assinando agora um projeto em parceria com o município para fazer regularização sanitária 0,800, zero custo em imóveis que estão cadastrados no Cade Único no município, imóveis hipossuficientes de baixa renda em comunidades carentes. Então, além de fazer a fiscalização e obrigar que quem tem condições conecte à rede de coletora de esgoto, a gente também está com um projeto para fazer a ligação sanitária interna, que é a interligação. Além de fazer a conexão na rede, a gente vai solicitar autorização do morador para instalar vaso sanitário, para colocar a rede interna e lançar esse efluente dentro da rede de coletora de esgoto. A Águas de Niterói agradece, se coloca à disposição, vamos mais ouvir do que falar e queremos apoiar nas soluções que forem propostas, desde que, logicamente, dentro do nosso contrato de concessão é a norma que regula os serviços praticados pela empresa, a gente está à disposição dentro dos limites do contrato para ajudar no que for necessário. Obrigado, Coronel. Eu que agradeço a sua presença e a sua participação, a gente sabe das limitações que tem, força contratual, mas é bacana você botar a empresa à disposição aqui para solucionar os problemas. Salema, quem está falando aí, a Águas de Niterói é péssima na distribuição de água, todo mundo sabe de Niterói isso, é conhecido como uma empresa que faz buraco na cidade toda e não arrupa o asfalto. Você está inscrito para falar, né, Ricardo? O cara está na cara que a gente vê lá que é esgoto puro que tem na Lagoa. A gente tem vários registros isso aí. É difícil a gente fiscalizar. A gente tem mandado até... Isso aí a gente acha que é uma beleza, mas não é uma montaria de empresa. Não, a gente... Então, isso aí sabe, as denúncias tem, tem imagem, tem vários vídeos que os moradores já fizeram, o Ministério Público já está cientificado também, só falta agir. Então, falta agir, falta agir. Salema, o que eles estão querendo dizer é que não adianta nada falar que tem 100% de entrega de água potável. Se tem bairros lá na cidade que até hoje só cai água, por exemplo, em Pendotiba, Sapê, duas vezes a semana. Entrega todo dia é 24 horas, Jalf. Entrega de água potável, 100% da população, no meu entendimento, é 24 horas, não duas vezes a semana, uma vez. São Francisco, a mesma coisa. fora a parte de esgoto. E caro, e caro, e caro, pagamos caro para caramba. Aqui, o senhor está aqui a presença da Vius, a presidente da Amap, que veio prestigiar a gente aqui também. O deputado Hugo Leal também foi convidado a estar presente aqui, mas infelizmente teve um problema de saúde, mas está acompanhando remotamente lá através da TV Alerj, nas transmissões que estão sendo efetuadas. Então, agradecer também as pessoas que estão assistindo aqui pela TV Alerj. E eu, como falei de propósito, deixei o Filipe, nosso presidente do INE, que gentilmente aceitou o convite, está aqui presente, vai fazer as suas considerações. Obrigado, Filipe. Bom dia. Bom dia, deputado Coronel Salema, bom dia, Ralf, da Água de Niterói, bom dia, deputado Flávio, bom dia, deputado Gustavo, bom dia, deputado Filipe, bom dia, vereador Daniel. Cumprimento o nosso que o Guerra Sarda aqui, que está à frente da Comissão de Meio Ambiente, cumprimento a todos aqui. Além disso, meu companheiro de Niterói tem mais de 30 anos aí. Então, primeiro, antes de começar a falar sobre alguns temas, a gente tem vários temas citados aqui, que a gente precisa clarificar algumas coisas, falar um pouco sobre aquela solicitação, deputado Gustavo Schmidt, que o senhor reiteradamente fez lá pela Comissão de Meio Ambiente do Limpar Rio. E eu estava conversando aqui com o meu amigo Filipe Eixoto e Daniel em relação à competência do INEA em relação ao Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, o INEA não cuida só da região metropolitana, ele cuida dos 92 municípios. Esse ano, Coronel Salema, a gente já fez Limpar Rio, que é exatamente o desastroial, os corpos ídolos, em Areal, Belforrojo, Cachorro de Macacu, Cambuci, Campos, Cordeiro, Duque de Caxias, Guapimirim, Itabauraí, Itaguaí, Italvo, Itaucara, Japeri, Macaé, Magé, Mesquita, Nova Iguaçu, Petrópolis, Pinheiral, Queimados, Quissamã, Rio Bonito, Rio, São Fidelis, São Gonçalo, São João de Meriti, Sapucai, Seropédico, Terezópolis, Três Gis e Valença. Foram 31 municípios que foram atendidos nesse um ano que a gente está à frente do INEA. Foram cerca de 1,6 milhão de metros cúbicos tirados de sedimentos dentro dos nossos corpos hídricos, sejam eles sedimentos antropizados ou sejam eles sedimentos naturais, alguns Gis, eles têm assoreamento natural, como é o sistema lagunar de Niterói. Aquilo ali é uma baía de contenção de cheia que ela não tinha ligação com o mar, então ela tem um carreamento natural e que ele é agravado pela pressão antrópica dentro da... que ocorre hoje na cidade, não só pela especulação imobiliária, mas pelo lançamento indevido de esgotos nos nossos corpos hídricos. Isso aumenta a proliferação de cianobactérias, principalmente na lagoa. Foram mais de 90 intervenções que a gente fez esse ano e, nesse momento, a gente está, deputado Flávio, em 17 cidades. E algumas dessas cidades com uma capacidade muito menor de estrutura do que tem em Niterói, Rio de Janeiro e outras cidades que têm convênio. Então, a gente, nesse momento, por exemplo, a gente tem em Coatiz, que tem um orçamento muito menor do que outras cidades. Filipe, Filipe, desculpe te interromper. Hoje é aniversário da cidade. Eu acho que você podia dar uma notícia boa para a gente. É um apelo já sistemático nosso do mandato. Independente de Niterói ter um orçamento alto, a gente sabe que a prefeitura não quer salvar a lagoa de Itaipu e muito menos de Piratini. Hoje é aniversário da nossa cidade. Coloca no programa de vocês o quanto antes o desastoreamento aí. A gente ia deixar a notícia para o final, deputado, que você pediu, mas tudo bem. O governador Cláudio Castro e o secretário Tiago Pompoli estavam na COP, onde a gente firmou um compromisso importantíssimo para todo o Estado do Rio de Janeiro, que é sair de cerca de 30% de cobertura florestal para 40%. Eles estão voltando a essa viagem com alguma coisa, mas eles já ligaram para a gente dizendo que a gente vai mexer no nosso planejamento e vai mudar a ordem para atender principalmente a questão do canal da Vplan, que é o canal de Itaipu. Então, aí eu vou entrar na questão mais técnica do processo. O problema do desastoreamento de Niterói vem desde a abertura do canal, especificamente, do canal da Vplan. E, tanto certo ou errado o canal da Vplan, hoje é um respiro que a gente tem dentro do sistema lagunar, porque se o sistema lagunar estivesse mantido intacto, hoje ele seria um sistema fechado e toda essa carga orgânica que está caindo para o Rio de Janeiro da Lagoa não teria saída nenhuma. Então, a gente estaria em um movimento muito pior. Então, as intervenções feitas, nem aqui defendendo o canal da Vplan e o canal do Cambuatá, longe de mim isso, mas eles hoje são os que dão respiro e eles precisam ser desastoreados urgentemente para aumentar a troca. Então, falando um pouco sobre aqui, sobre vários assuntos que permearam aqui a nossa discussão em relação à FMP, vou começar pela FMP, está, Daniel? da FMP do sistema lagunar de Itaipu. Aquela área ali foi uma ampliação do PESET através de um decreto do Executivo. O INEA foi até a última instância em todos os seus tribunais superiores e perdeu esse ano. A gente perdeu. Onde a gente defendia que aquela área deveria continuar sendo a área do Parque Estadual da Serra da Tiririca. e foi entendido que uma unidade de conservação criada por lei não poderia ser expandida por decreto Executivo e a gente perdeu agora três áreas dos três reclamantes em relação àquela área. Nós temos que votar aqui, não é, presidente? Tem um projeto de lei para justamente refazer o PL 278 que eu fiz menção. Nós temos que votar. Claro, deputado. É, não, mas é só para dizer o seguinte, a gente travou uma batalha e perdemos a batalha. E hoje, aquela área está defendida pela faixa marginal de proteção, que, para quem não entende o que é a faixa marginal de proteção, é o único estado da federação que delimita a faixa marginal de proteção, é o estado do Rio de Janeiro, nenhum outro estado delimita. Eles se prendem apenas por alguns códigos florestais que eles só definem a APP, que é a área de proteção permanente, só que o estado do Rio de Janeiro, além da área de proteção permanente, ele analisa não só a questão ecossistêmica, mas a questão até de enchentes, áreas suscetíveis a enchentes. Então, a gente pede para aquelas áreas não serem ocupadas. E aí, deputados, eu tive, inclusive, uma reunião com o nanogabinete da deputada Zaidan, como um dos membros, que ela me fez a mesma pergunta em relação ao FMP, está na hora de a gente ter uma conversa mais ampla no estado do Rio de Janeiro sobre a responsabilidade de lei de ocupação de solo. A lei de ocupação de uso de solo é uma lei municipal, assim como o saneamento é um marco municipal. E hoje, eu estava conversando aqui com o pessoal do Rio Mutondo, eles me perguntaram, cadê ele? Tudo bem? Como é que vocês podem ajudar a gente? Na verdade, é uma fiscalização, o INEA não consegue estar às margens de todos os corpos políticos do estado. Então, toda vez que tem uma ocupação irregular, e essa ocupação por competência originária é a lei de ocupação de solo municipal, quem não deveria deixar ocupar esse solo são os municípios do Rio de Janeiro, o problema vai aparecer dali há alguns anos e vai acontecer exatamente o que o senhor estava me pedindo hoje, para desassorear o Rio, só que o Rio hoje está assoreando e ele está tendo enchente no bairro de São Gonçalo. Por quê? Porque as margens foram ocupadas, as zonas que deveriam ser as zonas de 16C, que a gente chama de contenção de cheia, assim como a Lagoa de Itaipu, as margens dela, elas servem exatamente para quê? Porque, quando a Lagoa enche e está com ressaca e maré alta, aquele espaço não deve estar ocupado, porque aquele espaço é um espaço suscetível a enchente. Então, com as mudanças climáticas e aumentos dos oceanos, esses movimentos, esses acontecimentos vão ser mais recorrentes. Então, sinto informar aqui que esses acontecimentos vão piorar daqui para frente, desejamos ou não, eles vão piorar. Então, é muito importante que se haja uma discussão, um pacto estadual aqui, onde os municípios também ajudem a gente a não fazer essas ocupações, porque depois não adianta ficar ligando para o INE e pedindo limpar-rio, porque a nossa máquina, como o senhor viu lá nas fotos que eu mostrei do relatório que a gente já fez, nossa máquina não entra ali porque o local está confinado com pontes, com canos e tal, que a gente vai ter que fazer aquele desacensuramento manual, que é muito mais difícil, muito mais lento e, às vezes, não vai dar tempo de a gente passar nos verões. Então, acho que é uma primeira reflexão que a gente tem que fazer aqui em relação à questão de FMP e corpos idros. A FMP, para quem fala, se ela está sendo... A gente montou uma... Refez o grupo de trabalho para a discussão de FMP. A FMP, assim como a natureza, é algo vivo. Ela tem que ser discutida para mais ou para menos. Os rios, eles não mantêm o curso do rio, ele tem mudanças ao longo do tempo e, às vezes, as áreas de FMP, elas podem serem movidas de local, porque a tangência da curva do rio, ela vai afetar o lugar mais amontante ou mais ajusante ou ela tem que aumentar a FMP justamente por outras questões de incendimento na área. Então, assim, a FMP é algo que tem que ser revisto com parceria, com os municípios, com... Inclusive, acho que seria interessante a Comissão do Meio Ambiente estar dentro de todos os grupos de trabalho para entender que isso tem que ser revisto rotineiramente, sempre tem que ser revisto, porque a natureza, ela muda e a gente age muito nessas mudanças. Então, é muito importante que a gente faça essas revisões. Outra coisa que eu acho que, falando aí especificamente de Niterói, vou por ordem que eu anotei aqui, é a questão do licenciamento ambiental. A gente tem... Niterói licencia desde 2007, se eu não me engano, vereador. Em 2011. Em 2011, entra a lei 140. Entra a lei complementar. Já tinha o convênio. Aí, em 2011, você tem a lei complementar 140 federal, que os municípios passam a licenciar e a fiscalizar. E é muito importante que eu acho que nessa mesa aqui, estamos discutindo Niterói, somos todos municipalistas. Somos todos... Gostamos que os municípios assumam a sua responsabilidade. e, dentro da lei complementar 140, ela é muito importante para o desenvolvimento do controle ambiental no estado do Rio de Janeiro, que o município assuma, mas não só assuma o licenciamento. Porque eu adoro dar licença também, porque é a parte boa do trabalho, mas fiscalizar, às vezes, fazer o seu braço duro é mais complicado. A gente sabe da realidade no interior, Niterói não é uma cidade tão pequena assim, deputado e vereador, mas a gente sabe como é difícil, mas o município tem que começar a ter essa responsabilidade também de fiscalizar a construção irregular, a concessionária de água, os meios de transporte, as suas indústrias. Então, isso é muito importante que os municípios tenham essa responsabilidade, que é a competência concorrente do INEA, mas a diferença é que o município está todo dia, ele está lá todos os dias. Nosso corpo técnico faz muita operação, nós temos que cobrir os 43 mil quilômetros quadrados do Estado e, às vezes, dar suporte aos municípios que não têm competência de fazer licençamento e a fiscalização. Presidente, você me permite só uma colocação muito breve, desculpe, deputado Salema, nosso presidente aqui, mas se a gente está falando de várias obras, vereador Paulo Eduardo Gomes, aqui já fazer referência ao vereador amigo lá de Niterói, se a gente está falando de obras que possivelmente vão ampliar, desobstruir o Tibau, deputado Gustavo, refazer um mole e um canal, como que a gente vai debater a FMP no momento em que vai mudar e vai exerir mais? A área úmida vai ampliar. E outra, a FMP é uma categoria de APP. Ali tem que fazer um estudo geomorfológico, a área úmida. Olha o que acontece com o Ásia de Camboinhas, vocês que são da região, que está cedendo, que alaga, que é um inferno para quem mora lá. Então, um fedor insuportável, que é o canal do Camboatá. Então, se a gente vai discutir, e aí acho que o INEA, e eu entendo absolutamente, o presidente tem razão, é impossível tomar conta disso. Imagina, toda a lei de ocupação do uso do solo, consulta o INEA. Não, mas assim, tem sistema lagunar? Aí é uma outra discussão. Acho que o INEA tem que dar mais atenção. É um patrimônio histórico, é um desenvolvimento econômico. Ele não pode fazer isso só por causa disso. Mas, enfim, eu acho que o que eu queria dar de recado é que se está reanalisando a FMP em meio à discussão da lei de ocupação do uso do solo, que se preserve na lei de ocupação do uso do solo até as intervenções de obra aconteçam. Vereador Paulo Eduardo, não dá para a gente falar em diminuir uma categoria que é a FMP, uma categoria de APP, no momento em que a gente vai fazer um monte, se Deus quiser. A notícia boa vai vir, deputado Gustavo Schmidt, no final. Deus quiser. Então, não adianta a gente discutir essa FMP agora. Vamos preservar essa área, como foi a emenda do plano diretor que foi derrubada, como era, no limite do Parque Chadal da Serra da Tirica, como era, e aprovar o que o PL que o deputado Flávio Serafini coloca. Tem uma série de ações para ser feita. não parece ser a vontade da Prefeitura, nesse momento, essa preservação. Me perdoe, presidente, mas era mais para conceituar que muita coisa vai acontecer e não dá para mexer nisso agora. Não, e o vereador, concordo com o senhor, mas, assim, o que eu falo quando a revisão de GT é porque, na verdade, esse debate é um debate constante. Ele é um debate que vai acontecendo. se nós resolvermos, não estou falando aqui, fechar o canal da VPLAN, a dinâmica do sistema lagunar, ele muda completamente. Então, a gente precisa que tenha sempre um grupo atento a essas mudanças para que elas acompanhem, junto com o comitê de bacias, junto com a prefeitura, no caso, uma única prefeitura, nesse caso. Então, por isso que eu falo, quando a gente chamou o GT e refez o GT, não é para diminuir, não é para aumentar, não é para se debruçar sobre o tema. E, obviamente, quando houver as intervenções, seja elas antrópicas ou naturais, a gente vai ver quais são as consequências daquilo para o sistema lagunar. Dando um exemplo, se fechar o canal, a gente tem que aumentar a FMP, porque ali vira uma bacia de contenção de cheia. Então, assim, é mais sobre isso. É porque o... Eu não lembro quem foi e perguntou. Daquela reunião de lá, daquela que nós participamos na Câmara dos Vereadores, teve algum resultado? Dentro do INEA, a gente falou assim, está tendo uma discussão em Niterói, nós temos que estar atentos a essa discussão em Niterói, vou refazer o grupo, eu quero que vocês se estudem, se debrucem e vejam, das soluções propostas, seja por cliente, for, e aí eu comungo da mesa aqui, não importa quem vai fazer. Se for o INEA, se for fazer ótimo, se for a prefeitura, se for fazer ótimo, se for um terceiro, se for fazer ótimo. assim, eu acho que a gente não está na discussão aqui, não é quem vai fazer, a discussão é o que vai fazer e quando vai fazer. Então, as pessoas que vivem lá não estão preocupadas com quem vai assinar a obra, elas estão preocupadas em quando vai ser e como vai fazer. Então, é só para alertar em relação a isso. Tem a... Aí, voltando aqui, deputado Flávio, acho que a proposta de vistoria conjunta está aceita. Toda vez que a Comissão de Meio Ambiente nos chamou, a gente sempre que possível, na verdade, é porque o Guerrara provoca a gente demais. Então, assim, aí fica difícil atender tudo que o Guerrara pede. Tem que elogiar que é full time, 24 horas, trabalhando em Defesa do Meio Ambiente. Todos os dias, Ele aciona demais, a gente não consegue a tudo, mas, assim, o próprio Coronel Salema, quando ele pediu uma vistoria, eu pedi para a equipe da Reserx acompanhar. Então, assim, a gente está disposto a acompanhar, a gente tem... dentro de uma programação, a gente, como falei, são 92 municípios, a gente não consegue abraçar tudo, mas, dentro de uma periodicidade, a gente consegue fazer essas vistorias e está aceito já. Pode colocar nessa e a gente vai... E aí, falando só uma resposta ao deputado Gustavo Schmidt em relação à pesca ilegal, a gente assinou um convênio com a Capitania Jusport com o comandante Jacques, a gente já fez algumas operações, não sei se o Guerrara acompanhou, porque a gente tem barcos de outros estados fazendo arrasto ali em frente à Reserx, em frente à Itaipu, e a gente conseguiu, o pessoal lá de Itaipu sabe, lá junto com o André e Teteu, a gente já conseguiu pegar algumas dessas pessoas fazendo esse arrasto legal ali para proteger, principalmente, que é uma das maiores preocupações do INEC, que é a comunidade tradicional pesqueira de Itaipu, que é onde está inserida, a lagoa de Itaipu está inserida dentro da Reserx. Essa é uma questão que eu tenho até que elogiar a todos. O Daniel sabe bem, o comandante Jacques é um grande parceiro nosso na Comissão de Meio Ambiente e a gente está muito em cima disso até para solucionar esse problema, que não é só em Niterói, é também recorrente de Maricá e de outros municípios aqui no nosso estado. Então, é muito importante você ter esse alinhamento com ele também, porque eu acho que a gente vai trazer bons resultados. Sim. Aí, só retornando aqui, Niterói hoje goza, junto com as duas cidades de um convênio de gestão de recursos hídricos, não só do sistema lagunar, mas os rios também, eles fazem a gestão desse... A gente fez um convênio com Niterói, Maricá e Rio de Janeiro sobre a gestão desses cursos hídricos, porque são cidades, mais uma vez, que têm uma capacidade financeira para fazer essa gestão e a gente fez uma portaria de acompanhamento após ser reiteradamente provocados nesse ano em relação a isso, de acompanhamento. Já solicitamos às três cidades os relatórios e a periodicidade desses relatórios e podemos encaminhar aqui para a LERJ, para os senhores terem conhecimento dos relatórios de intervenção. Como é que funciona o convênio? A gente faz a gestão e eles fazem, eles vão realizando as intervenções em seis meses e eles mandam para a gente o que foi feito, o que não foi feito, fiscalização, entre outros. Agora, indo ao ICMS Verde, também foi citado, é uma política da CEAS, esse ano nós tivemos a felicidade, o secretário Tiago Bampolho conseguiu distribuir ICMS para 100% dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, primeira vez que o ICMS atinge os 92 municípios, Niterói ganha esse recurso por causa de alguns índices que a cada cidade apresenta, quantidade de UC, nível, estágio de evolução dessas UCs, coleta, enfim, Niterói ganha esse recurso. Aí é uma discussão municipal, vereador, que eu acho que o senhor pode buscar na Câmara, é da aplicação desses recursos, que é importante que esses recursos voltem para o meio ambiente. e aí vou agora falando sobre um pouco sobre o sistema lagunar, o que aconteceu, eu acho que o deputado Felipe Peixoto é outro que frequentemente a gente se fala por WhatsApp, até quando ele estava fora agora a gente se falou da preocupação dele lá também com as lagunas e existiu desde que a gente assumiu e tomou pé do INEA, tem menos de um ano na verdade que a gente está lá. no primeiro semestre a gente começou a mapear e tentar resolver alguns problemas, a gente ainda não tinha o recurso que já falava nessa reunião, a gente estava ainda lidando com os recursos escassos do Estado e a gente, sabendo daquilo, a gente começou a pensar como ajudar a prefeitura a acelerar principalmente as obras na proteção do sistema lagunar. A gente fez uma reunião na Resex com os pescadores que eu acho que diferente de outras modalidades de unidade de conservação, é muito importante ouvir o conselho deliberativo, ele não é consultivo, o conselho deliberativo da Reserva Extrativista de Itaipu, ele não é um conselho consultivo, ele é um conselho deliberativo, então qualquer medida que seja tomada em relação ao sistema lagunar de Itaipu, não estou falando do sistema lagunar completo, estou falando de Itaipu, aquela população presente ali tem que ser escutada, porque aquilo ali trata-se de unidade de conservação do estado do Rio de Janeiro. A gente fez uma reunião com eles, onde a gente conversou com eles, sentiu a preocupação deles e, dali, criou-se um diálogo sobre, e algumas conclusões. a gente tem o que a gente chama, deputado Salema, as obras emergenciais e as obras definitivas do sistema lagunar. Aí, quando eu brinquei com o senhor, que é dragagem e desassoreamento, porque são dois termos técnicos completamente diferentes. O que dá para fazer emergencialmente? E, sendo muito honesto com vocês, eu sou muito honesto principalmente quando a gente fala em saneamento básico, de que as pessoas acham que o saneamento básico do estado do Rio de Janeiro vai ficar resolvido ano que vem, não vai ficar resolvido ano que vem. O saneamento básico é algo longo de ser resolvido. A gente está falando em avanços para nossos filhos, para gerações futuras, daqui a 30 anos, 25 anos, o sistema guandu está limpo. É uma falácia se alguém viesse aqui e falasse que ano que vem estaria todo mundo nadando no sistema guandu. Não é assim que funciona o saneamento básico, ele é um sistema lento. E a gente tem que ser também muito claro e transparente. Obras de emergenciais ali é o desassoreamento, é o desassoreamento do canal. São máquinas abrindo o canal, um pouco mais o canal, para ter mais troca de água entre a Lagoa de Itaipu e a Lagoa e a Praia de Itaipu-Cambuins. O sistema definitivo ali, que eu acho que tem várias propostas na mesa, que é a dragagem serpenteada, que é avanço de mole, que é recuo de mole, que é subida de mole, que tem vários especialistas falando. Eu acho que é uma discussão ampla, que prevê, depois do projeto, uma licitação, porque é uma obra cara de ser realizada. E aí a gente vai ter uma solução definitiva e, junto com isso, desassoreamento do João Mendes e Vala. Estou falando especificamente sobre Itaipu. Em Piratinha, a gente tem que falar em Jacaré e o Rosal. Exatamente. A gente já tem esse compromisso do nosso líder do governo, sempre a mim, que o governador Claudio Castro vai... Não, não, é só porque... É o mandor realizar esse tipo de obra e para a gente executar exatamente da forma correta. Vai demandar um pouco mais de tempo, mas para a gente fazer o efetivo, não o paliativo. Não, é só porque, assim, existem dois processos, deputados. O paliativo, que não é paliativo, que é respiro. É a máquina. Aí vai acontecer que as pessoas vão achar na máquina que é isso que a gente está fazendo. Não, não é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo justamente o que a gente está fazendo hoje na Barra Franca de Saquarema. A gente está resolvendo um problema pontual para licitar a obra definitiva. Sim, sim, perfeito. Então, assim, é só porque a nossa preocupação é não criar uma expectativa dentro das pessoas. Ah, o que a Prefeitura vai fazer? O Estado vai fazer? Eu acho que aqui todo mundo quer só... A gente já está cansado de sempre bater nos mesmos pontos. Só quero de você o compromisso de que vai ser feito o desastoreamento, sem problema algum, que na parte política a gente corre atrás de tratar o combinado, de fazer o projeto executivo, para depois a gente fazer a licitação do efetivo. Sim, só para... Aí vai decidir da forma que for melhor, que vocês que são técnicos que sabem disso. só para como é que a gente foi. Na primeira conversa que a gente teve na reunião do Conselho do Resex, na reunião, uma pessoa levantou que a Prefeitura já tinha, já tinham algumas coisas a serem realizadas. A gente ficou, planejou uma máquina para o dia 1º de outubro. A gente fez uma reunião... Não adianta de nada, senão eles vão ficar só com esse negócio igual o vereador Daniel Marques que falou, carta, convite, carta, convite, de 300 mil, 400... Não muda em nada, só impor o problema. É só para a gente fazer um negócio. A gente fez uma reunião e a Prefeitura falou como é que estava. Não, a gente vai entrar com as máquinas, a gente vai fazer os estudos e vai licitar a obra. A gente age de boa fé, a gente fala, está tudo bem, se a Prefeitura que tem recurso financeiro está dizendo que vai fazer... É só tirar a areia de um lugar e jogar para o outro. É assorear mais, é castelinho de areia. que vai fazer... É isso que a gente não quer mais. A gente quer algo manual. Eu entendo a vocês também, a gente não está no aluno. A gente quer ir a fazer a sua ideia, o problema, o Pedro é o outro. A gente não tem conceito, como são feitas, são feitas de maneira errada para continuar acontecendo e a continuar a máquina de interesse de anos de dinheiro, botando isso, mas isso. E o que a gente vê, nós, 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 está limpando o gelo. Só a promessa, eu, 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 acho que o melhor, Felipe, é o seguinte, todo mundo vai ter o seu momento que vai falar, que é o pessoal que vai falar, que é o pessoal que vai falar. Presidente, e o pior é que eles estão querendo engordar a areia de Piratilí, não podia estar usando o... Oi? Eu vou fazer o seguinte, eu estava explicando só o cronograma dos acontecimentos, e aí o deputado aqui já falou que a gente já tem conversas internas, agora também tem que ficar claro aqui, a partir do momento que a gente tem uma conversa com o município, o município se propõe a fazer, a gente tem um trâmite público aqui, a gente tem uma responsabilidade de que todas as nossas ações são acompanhadas dos procedimentos públicos, a gente tem que licitar, existe uma lei 8666, a gente precisa fazer o projeto, existe o trâmite público. A partir do momento, não adianta terem o município e o Estado de forma descoordenada, os dois licitaram ao mesmo tempo a mesma obra. Mas, Fio, se me desculpa, tem algum representante da prefeitura aqui hoje? Não. Então, mais uma vez, eles vão fazer a mesma coisa. Então, se o INEA não chamar a responsabilidade para si, a gente não vai resolver isso nunca. Mais de 100 convites, nós mandamos mais de 100 convites. Tem vários órgãos municipais ali também que nenhum descompareceu. Tem que esquecer... Gente, só um minutinho rapidinho para a gente dar a ordem aqui. A gente vai dar o pano de todos que estão inscritos aqui, vamos falar, os representantes vão responder as suas perguntas. Deixa só o nosso presidente encerrar para ele poder... Só para terminar aqui, aí eu já abro o deputado para a pergunta. A gente, a partir do momento que tem o procedimento, a gente falou assim, não, se vocês vão fazer, beleza, a gente parou. Quando a gente começa a observar que esses resultados não estão chegando aos efeitos satisfatórios, que era o que a gente esperava, a gente, como o deputado já falou, uma comissão já conversando com o nosso secretário Tiago Pompoli, já conversando com o governador, falou, então, na hora da gente assumir as obras, já que eles não assumiram. Então, agora, o que as pessoas têm que entender é que não teve inoperância do Estado nesse momento. Na primeira semana de outubro, a gente teve uma reunião onde a gente sentou lá, a gente tinha uma perspectiva de fazer parte dessa obra com o fundo da Mata Atlântica, porque se trata de unidade de conservação. E aí, muito claro, vereador Daniel, eu consigo usar o FMA dentro da UC, dentro da Resex, eu não consigo usar no túnel Tibau, por exemplo, porque ele está fora da UC. Então, a gente começou a pensar na engenharia, mas, no momento que tem, a prefeitura fala, eu estou tomando a frente das obras, eu tenho recurso e vou fazer, a gente não vai disponibilizar uma equipe técnica e começar a evoluir nos estudos para chegar na mesma conclusão ou conclusões diversas e terem duas licitações acontecendo, sim, ao mesmo tempo, porque aí, mais uma vez, desperdício de dinheiro público, porque você tem uma hora homem lá, gasta, então, assim, e a pedido aqui dessa bancada, que já não é, sabe, esse pedido não é de hoje, esse pedido, a gente já vem conversando sobre isso. A gente vai chegar e vai, e agora, diferentemente do começo do ano, a gente tem, onde a gente tem recurso em caixa, a gente tem uma convergência, inclusive de partidos distintos aqui, de pessoas completamente com ideologias, mas que todo mundo está focado na solução, agora chegou a hora da gente virar, ter uma conversa definitiva com a prefeitura e falar, não, então tudo bem, a gente vai tocar daqui para frente e a gente vai fazer um aditivo no convênio em relação a esse problema. Presidente, acho que até essa questão que é fundamental esclarecer, né? Existe um convênio entre a prefeitura e o governo do Estado. A prefeitura assumiu a gestão dos corpos hídricos de Niterói, não é isso? Aí o que acontece? Existe uma publicação em que tem uma comissão de acompanhamento. O que eu acho que vale a pena, talvez, a gente ter acesso, é ao longo desses nove anos, oito anos, não sei exatamente qual foi a data da assinatura desse convênio, 2013, né, oito anos, efetivamente, o que a prefeitura se comprometeu a fazer, o que ela fez, e a partir desse momento, desse dia, o governo do Estado vai manter esse convênio com a prefeitura, mantendo esse convênio, quais são as obrigações que a prefeitura tem e que o Estado tem. Porque é o seguinte, o contrato, o convênio que foi assinado na época, chegava a ser ridículo. Prefeitura, assuma a gestão das lagoas, o Estado vai e dá um equipamento, uma reta, uma escavadeira para a prefeitura. Então, sim, três máquinas. Para mim, não eram três máquinas, o Fio falou que era uma máquina só. Então, o que acontece? É assim, precisa-se definir qual é o papel de cada um, a partir do momento em que o Estado está numa situação diferente que estava oito anos atrás e que a prefeitura está em outro momento e definir efetivamente o que a prefeitura vai fazer e o que o Estado vai fazer. Se essa definição não ocorrer, a gente vai voltar aqui, daqui a um mês, e vai continuar na mesma discussão, sem definição dos papéis de cada um nesse processo. Desculpa, presidente, interrompi. Não, foi sempre importante essa participação de todos aqui. Vai contribuir e tentar sair uma solução. A gente agradece aqui, realmente, tem que sair alguma coisa daqui, não interessa de onde seja, a gente pode fazer a várias mãos aqui, como está sendo proposto. Todo mundo aqui está com o mesmo interesse, a mesma finalidade. A gente não aguenta mais ficar adiando, 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 e jogando a discussão para lá e para cá, porque são 13 projetos, não é, Daniel? Já tem 13 projetos. 13 cenários. Poxa, então toda hora vem mais um, se agora vem mais um, então, quer dizer, a coisa não acontece. Dinheiro tem, falta só vergonha na cara executar. Cara, vamos abrir rapidinho aqui as falas aqui, para a gente poder avançar um pouquinho aqui, para não ficar muito tarde. O Luiz Mendonça é o primeiro inscrito aqui, é o nosso grande pescador lá também, está vivendo com o problema ali. Até nós estivemos lá nessa passagem agora, viu que até essa obra que eles fizeram na orla ali, a ciclovia estreita, estreitou a pista, fechou a entrada dos moradores, está só o problema. Luiz, fica à vontade aí, por favor. Obrigado aí pelo convite. Está aberto, está aberto. Vê se está ligado aí. Obrigado aí pelo convite a todos aí. Meu nome é Luiz, moro na região oceânica, nascido e criado na região oceânica. A minha pergunta é para o representante da Niterói. Ele falou aí o que ele falou, porque ele não conhece a região oceânica. Ele acha que ele não mora na região oceânica de Niterói ali, porque é muito esgoto jogado dentro da lagoa de Peratininga, Taipu. Na lagoa de Peratininga e na lagoa de Taipu, na lagoa de Peratininga e no canal do Cambotá, tem como a gente fazer essa fiscalização. Nós, moradores, pescadores, no meu caso. Agora, em Taipu, tem um manguezal que esse esgoto é jogado dentro dos manguezals ali. Então, não tem como a gente fiscalizar. E aí você falou que a água de Niterói faz esse trabalho bem feito e tal e tal. A semana passada, teve um vazamento de esgoto na lagoa de Peratininga, na ciclovia ali. Começou umas três horas da tarde. No dia seguinte, datava esse vazamento de esgoto. Como que pode isso? Entendeu? Não tem condições, cara. Você falar que a água de Niterói é praticamente a melhor, entendeu? Ali na região oceânica. Você fala isso porque você não tem conhecimento da região e do trabalho que é feito da água de Niterói na região oceânica. Senão, você até não falaria isso que você falou. De repente, você não tem esse conhecimento sobre a empresa da água de Niterói que faz esse tipo de trabalho. Agora, voltando no canal de Taipu, a obra a ser feita lá. O que acontece? Tem que ser feita essa dragagem no canal de Taipu. E no canal do Cambotá. E lá no túnel do Tibau. Por quê? Se não for feito isso, a nossa lagoa vai se acabar. Porque não tem renovação de água. A prefeitura de Niterói não tem projeto de dragagem na lagoa de Peratininga. Já foi falado. Não tem projeto de dragagem. Se não tem projeto de dragagem, o que eles têm que fazer? Vai no canal do Taipu, dragalá. Não sei como tem que ser feito, mas o que está sendo feito é tirar, botar essas máquinas ali, pega um monte de areia, joga do lado, toda vez que a maré sobe, joga essa areia para dentro da lagoa de Taipu. Está colaborando para acabar com a lagoa de Taipu. A semana passada, eu estive pescando. O lugar lá que tinha 15, 10, 8 metros, você pega um remo de 2 metros, faz isso até encostando no fundo da areia ali. Então, quer dizer, está colaborando para acabar com a lagoa de Taipu. E se não fizer esse tipo de trabalho no canal do Cambotá, no túnel do Taipu e na Barra ali, lagoa para poucos tempos, entendeu? E é muito esgoto lançado. Eu tinha várias filmagens, botei já para o pessoal, botei no grupo, várias filmagens. Tem que ter mais um conhecimento sobre a área, fazer uma fiscalização. Se não tiver uma fiscalização correta nesse tratamento de esgoto, que eles falam que é tratamento, mas não é. Na região oceânica, eu acho que a solução ali é... Não tem solução para aquilo ali. Tem que ter uma fiscalização correta e severa. Tem que fiscalizar. Se não fiscalizar, não adianta. Obrigado aí a todos. Valeu, Luiz. Luiz, foi que cedeu aquele barco lá, acabou que o motor nem deu muito tempo ali, que logo em seguida parou e teve que ser no remo mesmo. Ele vê o que é a realidade, né? Passa online, até o pessoal para ele, a denúncia de tiver alguma ligação para a água de herói lá e fiscalizar. Porque já que a gente está fiscalizando, hoje vai sair alguma coisa daqui. Vamos ver agora o Marcos Damasio, também lá, muito atuante lá na região oceânica, que é lá com a gente. Bem, pessoal, primeiramente, agradeço aqui o convite do Coronel Salema estar fazendo essa audiência pública. Cumprimento também toda a mesa através do nosso presidente da mesa, o Coronel Salema. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou um dos responsáveis por, em 2019, tirar areia do canal de Itaipu 19 de novembro de 2019. Vamos lá, vai para o terceiro ano. Tentou tirar com a par, com o carrinho de mão. O Gonzalo estava aqui presente também, estava presente lá nesse dia. Infelizmente, o poder público no dia não tinha ninguém. E começo aqui a minha fala, lamentável, lamentávelmente, Daniel Marques, a ausência do executivo da cidade de Niterói. E aqui, Filipe Campelo, presidente do INEA, é o descaso que nós estamos vendo, não é só nas audiências públicas, não. É inloco. É quando o esgoto está lá vazando para a lagoa de Pratininga, para a lagoa de Itaipu, não vai ninguém. Nós temos uma secretaria de meio ambiente da cidade de Niterói que não funciona. Para melhorar ou para piorar, montaram uma secretaria do clima também que não funciona. A IMUSA também não fiscaliza nada. O INEA, você me desculpa, presidente, se um carro for descer com jet ski na lagoa de Itaipu, ele é multado na hora pelo INEA. Mas se for lançado rios e rios de esgoto, ninguém é multado. Cadê o secretário da Secretaria de Meio Ambiente de Niterói para estar aqui? Cadê o Ministério Público para fiscalizar? Não se encontra em ninguém. E, mais uma vez, o que a gente vê nas lagoas de Pratininga e na lagoa de Itaipu é esgoto. Ah, vamos esperar esse compartilhamento, vamos esperar a resposta da Prefeitura, vamos esperar mais o quê? Nove estudos, com mais um agora desses 300 e poucos mil reais, décimo estudo. Para quê? Para o pescador ali ficar com fome? Eu não sou pescador. Eu tenho a certeza que todos daqui têm o que comer em casa. Todos. eu abro a geladeira, vocês também, eu abro a geladeira, eu tenho o que comer em casa, porque eu trabalho. Agora, eu conheço famílias que não têm o que comer, que dependiam daquele pescado para se alimentar, que morreu na última mortandade. Famílias, donas de casa que viviam em volta daquela lagoa. não dependendo da política para pagar minhas contas, mas é lamentável pagar 16 mil reais de IPTU dos imóveis que a gente tem na região oceânica para sentar na padaria de cambuinha e sentir cheiro de esgoto. E aqui eu faço um convite, não só a bancada aqui não, a todos. Frequente cambuinhas por volta das 19 horas, 18 horas, o que vocês vão sentir é cheiro de esgoto. Águas de Niterói, eu dou a minha residência para o senhor durante um mês. O senhor vai sentir cheiro de esgoto. Presidente do INEA, frequente cambuinhas por volta das 19 horas. Você vai sentir cheiro de esgoto. 8 mil reais de IPTU. Não dá mais. E aqui fica o meu... Não ligou, hein? Falou. E aqui fica o meu pedido. Esqueça a Prefeitura de Niterói, presidente. Largue de mão a Prefeitura de Niterói, que é a Prefeitura de Niterói desde 2013 e depois que ela renovou o contrato de 2016 para a candidatura do Rodrigo Neves para fazer o POP. A gente sabe muito bem disso, que ninguém pegou o compartilhamento bonitinho, porque eles são lindos e maravilhosos. Ele pegou para fazer o POP, que são várias bacias de esgoto que agora o prefeito Arxagora vai ter que ficar comprando bom ar para toda a região oceânica. É lamentável, Coronel Salema. Com essa audiência, já vai para 23 audiências públicas. Carlos Marim está aqui de prova. a gente vai brigando, brigando, brigando pela região oceânica, por Niterói e nada acontece. E quando o amigo Ricardo fala lá, poxa, é só audiência pública e é infelizmente. Só que hoje, nós poderíamos sair daqui agora e dar um presente para a cidade de Niterói. Dar um presente. A cidade de Niterói precisa desse presente. de sairmos daqui hoje e irmos lá em loco no canal Cambotá, no Rio Cafubá, Rio Jacaré, a Rosal, João Mendes, canal de cintura que semana passada quem fez a denúncia fomos nós que somos moradores porque ninguém fiscaliza. E para onde vai nossos impostos? Como empresário, eu fico perguntando para onde vai nossos impostos? Gustavo, para onde vai? Eu não sei, Filipe Schultz. É imenso, uma imensa nomeação na cidade de Niterói que não funciona, não acontece. E aqui eu faço esse pedido. Esquece o diálogo com a prefeitura. Toma para si a responsabilidade que é de competência do Estado, que é de responsabilidade do Estado. Fazer que os corpos da cidade de Niterói possam se movimentar, tem que ter logística de água. Ninguém aguenta mais, olha lá, está passando no vídeo, morda nada de peixe. Eu não dependo do pescado, mas tem gente que depende, como nosso amigo Luiz. Toma, tem que fazer denúncia criminal contra a prefeitura de Niterói. Aí eu fico... Foi feito, já fizemos de inúmeras vezes. Aí eu fico me perguntando, fizemos até a conta. Aí eu fico me perguntando, Corão Salema, até onde isso vai? Nós vamos sair daqui hoje com resultado? Mês que vem nós vamos ter um resultado? Vamos retornar aqui para ver o que foi feito? E aqui, com a minha humilde experiência, porque sou aquaviário e no meu primeiro emprego, eu trabalhei muito na dragagem do porto de Niterói e eu lidei com vários engenheiros. Tem que alongar o mole de pedra, tem que fazer aquela retirada de areia ali, aquele acúmulo de areia. Espalha pela orla de Cambuinhos, que aumentando o mole de pedra, você vai estender o alongamento da praia. A areia que você ali hoje se encontra é da praia de Taipur e da praia de Cambuinhos. E nada a ser feito. E aqui, uma grande pergunta nesse novo encontro com a prefeitura de Niterói, que eu acho que não tem que ter mais, é saber o que ela quer. Chegar para o prefeito, prefeito Axel, o que o senhor quer? O que você quer mandar na cidade, mais que todo mundo? Tem que saber dele. Ah, não, eu não quero. Porque eu já fiquei sabendo que ele queria voltar a Lagoa a ser normal, gente. Carlos, a Lagoa nunca mais vai voltar como era. Não vai. são anos e anos, 40 anos de depósito ali de material orgânico. É esgoto. E agora, essa semana, um amigo que falou sobre a areia do canal de Taipur está com a presença de material orgânico. O que é isso, pessoal? É esgoto. imagina-se as crianças, as nossas crianças, brincando, faziam castelinho de areia naquele esgoto. E é que eu peço hoje, faço essa denúncia ao presidente do INEA para, em loco, fazer a análise clínica desta areia, dessa composição orgânica, para que, em breve, a gente possa interditar o canal de Taipur. Porque é inaceitável ver as nossas crianças no final de semana brincando naquele esgoto. Denunciei o canal Cambotá. Sabe por que o do canal Cambotá está saindo esgoto? Porque foi feita uma obra na galeria e que, muitas vezes, o Gui Errar foi comigo fazer denúncia no canal Santo Antônio, onde as empresas cavavam a rua, ninguém fiscalizava, o esgoto, em vez de ir para a coleta, o sistema de coleta da água de Niterói saindo para a galeria. Onde que está saindo a galeria? Canal Cambotá. Marquinhos, vamos encerrar aí porque tem mais pessoas que participaram. Então, mais uma vez, Filipe Campello, nós estivemos lá com você, junto com o deputado federal, Carlos Jordi, nós pedimos que não se houvesse mais diálogo com a prefeitura porque ela é uma poste, uma parede, ninguém faz nada, é a cambada desocupado e nós estamos cansados. Eu, como contribuinte da cidade, como pagador de impostos, estou cansado. Luto pela Lagoa há sete anos, Carlos Marinho, quando eu nasci, Carlos Marinho brigava e nada, chegamos a lugar nenhum. Ah, conversar de novo com a prefeitura porque ela tem dinheiro, é só isso. Não, o Estado tem condições de fazer e aqui, em nome de todos os deputados estaduais estão aqui, levem essa demanda para o governador porque é inaceitável a gente ficar sentindo o cheiro de esgoto. O próprio Gustavo aqui já falou, já tem essa conversa lá de trás, nós falamos com ele também agora recentemente, ele fez essa viagem, ele se comprometeu em chegar até o prefeito, mas a decisão tem que ser dessa forma mesmo, o que é do Estado tem que ser feito e deixa o rastro para trás. Finalizando aqui, senhores, presidente do INEA, largue de mão a prefeitura de Niterói e faça o trabalho que tem que ser feito que nós precisamos ter a Lagoa revitalizada, nós não precisamos mais estar sentindo o cheiro de esgoto em Camuízo, um bairro luxuoso que infelizmente está se perdendo o seu valor. Mais uma vez, abandone esta prefeitura e ninguém aguenta mais. Muito bom, Marquinhos, parabéns aí pela tua colocação. A gente vai agradecer que está em minha presença aqui do vereador Paulo Eduardo Gomes, muito obrigado pela sua presença aqui. Também o representante aqui do Casote da Comissão de Esporte e Lazeira da Câmara de Vereadores, o Fábio Veloso, obrigado pela presença também. Infelizmente, foi dito aqui, nós mandamos convite para todos os vereadores lá de Niterói, para todos os órgãos ligados ali ao meio ambiente, através da Secretaria, e nenhum deles, infelizmente, mandou representante. A gente só agradece que puderam vir aqui os vereadores e o nosso amigo Fábio Veloso. Vamos ouvir agora aqui o Carlos Marins. Esse também tem matéria até no Fantástico, tanto que ele briga ali pela aquela região. Vai, Marins, fica bom. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Marins, eu sou presidente do Grupo de Ação Popular. Aqui, bom dia aos nossos deputados, aos nossos vereadores, a todos os presentes que estão aqui nessa luta. E, essa luta, eu vou começar falando para vocês o seguinte, nós estamos falando muito de esgoto, estamos falando muito da Prefeitura, tudo isso é válido, é super válido. Agora, nós também, eu fiz questão, pedi até o deputado, que seria fundamental a presença do Ministério Público aqui e da próxima justiça. Também foi convocado, também. Isso aí. Se comprometeu em enviar o representante, felizmente, não cumpriu. Isso aí. Porque o nosso caso na região oceânica, eu vou ser bem duro, bem específico nisso, sabe qual é o nosso problema na região oceânica? É porque um terreno na Lagoa de Itaipu, pela parte de Cambuinhas, ou pela parte de Itaipu, vale de 600 a 700 mil. Em Piratininga, em Piratininga, vale mais ou menos uma faixa de 500 mil, 600 mil. Cafubá, 400 mil. Cambuinhas, um milhão. Não existe interesse, não existe interesse em se salvar a Lagoa. O interesse é que a Lagoa seque e que seja vendido os lotes, como se tem vários lotes dentro d'água, pagando imposto, as pessoas esperando esses lotes secar. É por isso que não existe. Cada dia, cada dia, meus amigos, a Lagoa perde mais um pouquinho. Agora, em Itaipu, nós tivemos uma notícia triste, horrível, para ver que nesse país não tem justiça. Um grupo de empresários conseguiu aquela área toda onde estavam os índios, que eles expulsaram de lá, botaram fogo na casa dos índios, porque eles queriam aquela área. Aquela área é a área de Sambaqui, a área de proteção ambiental que vem secando. Fizeram o oásis lá, que também é. Dentro da Lagoa de Piratininga é a mesma coisa, a Lagoa está toda invadida. E não vão fazer nada, não. E a justiça dá ganho de causa para eles. O Ministério Público está aí lutando. A gente pensa que não, mas o Ministério Público está lutando. Mas a justiça não aceita as representações e os processos. Vocês querem ver uma prova? Nós tivemos agora, no governo do Rodrigo Neves, três terrenos em plena Niterói, no centro de Niterói, ali perto do Bay Market. Aquilo ali, os antigos aqui sabem, aquilo era uma rodoviária, pegava das barcas até o Plínio Leite. A área pública foi vendida com uma escritura que ninguém sabe para quem foi. apareceu duas empresas, construtores, para fazer dois espigões ali. E foi através do Ministério Público que nós conseguimos derrubar. A concha acústica também tentaram vender. Nós conseguimos derrubar. E o que está acontecendo na Lagoa de Itaipu e Piratilinga, com a anuência da Prefeitura, e desculpe, o senhor está assumindo agora, e do INEA, é crime ambiental de grilagem. Eles estão grilando e vendendo todas as áreas de proteção ambiental, como também o Morro da Viração e a Darcy Ribeiro e a Tiririca. Eles estão vendendo. Enquanto não for sanado isso, não tiver justiça, a gente não consegue. Tudo bem, a água de Niterói tem seus problemas. a Prefeitura e o INEA têm poder de polícia para punir isso, para parar o esgoto, junto com a água de Niterói. Nós temos que acabar. Mas a gente tem que acabar com a grilagem que está sendo feita na região oceânica. Está bom? Muito obrigado. Desculpe a todos. Valeu, Marins. Marins fala com coração e com conhecimento. Vamos ouvir agora aqui a Aline Araújo. Cadê a Aline? Por favor, Aline. Marins tinha muito mais a falar aí, não é, Marins? Tem muita história aí, né, senhora? Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, Daniel Marques, Felipe, Felipe do INEA, presidente, Gustavo, Serafim e o Ralf. E a todos aqui presentes. Hoje Niterói completa com a 148, mas o que comemorar? O que nós temos para comemorar? Uma lagoa totalmente cheia de esgoto? Um canal assoreado? Uma prefeitura omissa? Eu lamento deixar registrado aqui. Eu lamento que a prefeitura não tenha nenhum representante aqui nesta audiência. para vocês verem o interesse que ela tem em salvar a lagoa e dar um melhor ar para todos nós moradores. Eu sou moradora de Camboinhas. Eu sofro com aquele fedor que, quando vocês entram ali, no bairro, é o que vocês têm. É um fedor insuportável. Vocês não podem sentar ali em paz para tomar o seu cafezinho sem sentir aquele fedor de esgoto que nós temos. Pobre jacaré que está ali de vez em quando na entrada do Camboatá. Pobre jacaré. Não sei como sobrevive. Mas é o que temos para hoje no aniversário de Niterói. Depois que aquela obra foi feita ali, presidente, do bairro Santo Antônio, piorou muito o esgoto lançado ali no Canal Camboatá. Porque, até dois anos atrás, antes daquela obra, nós tínhamos caranguejos ali andando na Florestan Fernandes. Até dois anos atrás. e não tinha a quantidade de mosquitos que temos hoje ali naquela rua. Porque você anda ali e os mosquitos só faltam levar você. E, lamentável, hoje nós não temos mais caranguejos. Não temos. Sumiram. O esgoto ali tomou conta do Canal Camboatá. O Marcos mora ali atrás do Canal Camboatá. Ele filma todas as vezes. não é rio, é canal. É uma lama. Porque eu acho que, hoje, em Niterói, não tem mais rio. É uma vala insuportável. Eu queria deixar aqui registrado a respeito do túnel do Tibau. Teve aquela obra lá, Daniel. e, na finalização, eu não vi ninguém indo fiscalizar o término da obra. Um pescador entrou lá no túnel e verificou. Tem filmagens dele aí, se você quiser, depois eu te passo. Filmagem da entrada do túnel. Foi até lá onde estava a obra. e ainda tem obstrução, corre risco de desabamento ainda do túnel do Tibau. Eu queria deixar isso aqui registrado, que a prefeitura não foi lá terminar para fiscalizar essa obra. E aí, essa semana, a gente lamentou muito a respeito da maré vazante que teve lá no canal de Itaipu. E a gente viu o esgoto mesmo descendo para a praia de Cambuinhas. E o que é mais lamentável e para o nosso desespero, nós moradores, que nós temos a condição de conscientizar as pessoas que estão indo lá, que não conhecem o que está acontecendo ali na praia. Eu queria que o INEA registrasse isso, que pudesse fazer isso, colocar placas de conscientização para que as pessoas... Porque é para ontem isso, não estou falando a longo, médio prazo, não, é para ontem. Que aquela areia lá possivelmente pode estar poluída. Nós temos registro de fotos que nós colocamos na internet avisando a população que aquela areia pode estar poluída. Excesso de... Tem muito cachorro andando por ali, fazendo... deixando suas fezes lá. Isso está acontecendo direto. Sem falar no esgoto que está passando ali e poluindo a nossa praia. eu tenho fotos do dia 18 da água descendo ali do canal de Itaipu, deixando um rastro de poluição, um rastro de água de vala podre em Itaipu, chegando até parte de Piratininga, passando pelo sossego. Eu vou deixar mais uma vez registrado aqui. que não temos o que comemorar no aniversário de Niterói com as 148 anos. Um prefeito ambientalista que eu acho que quando ganhou as eleições ele deveria dar prioridade para o saneamento básico, para a questão de esgoto na lagoa. Eu agradeço o esforço do INEA. Estivemos com você em fevereiro, junto com o deputado do Carlos Jordi. Você abriu as portas explicando para a gente, mas eu vou reforçar a fala do Damásio. Não conte com a Prefeitura de Niterói. Porque se a Prefeitura de Niterói tivesse interesse, ela estaria aqui com pelo menos um representante. E não está aqui. O que temos é uma população que a maioria que está aqui é de Niterói, uma população desesperada tentando salvar a lagoa, pelo menos tirar o esgoto da lagoa. É isso que eu deixo. Aline, se você me permite fazer uma parte. Não é só hoje, nessa audiência que o Coronel Salema está fazendo, que a Prefeitura é omissa, não, a gente fez diversas vezes, desde que Daniel Marques era coordenador da Comissão de Saneamento, ao longo da Comissão de Saneamento, a gente fez, acho que nove ou dez audiências públicas referentes em Niterói, a Comissão de Meio Ambiente já fizemos algumas, então em três anos que a gente está aqui, eles nunca foram presentes, eles sempre foram omissos e vão continuar omissos. Por isso que a gente, eu acho que é, quase que, quase não, é unanimidade hoje aqui, esse pedido de todos nós, no aniversário da nossa querida Niterói, que a gente não tem nada para comemorar, muito pelo qual esse serviço de péssima qualidade que a Águas de Niterói vem prestando, e também pela omissão dessa prefeitura, que um ambientalista está à frente dela. Um ambientalista que não faz juiz à sua profissão. Que não faz juiz à sua profissão e nem à sua bandeira, então ele não tem bandeira nenhuma, então por isso a gente pede esse apoio do INEA para tomar e chamar para si essa bandeira que é de todos nós e principalmente que é do meio ambiente, que é a obrigação do INEA fazer, fiscalizar. 5 milhões de iluminação de Natal, ele sabe fazer. Exatamente. 5 milhões de iluminação de Natal, há lugar. Damásio, dinheiro não falta para a prefeitura. Eu tenho, até pelos projetos que são apresentados, a gente sabe que tem. Eu reforço, presidente Felipe, nos ajude, por favor, porque é uma questão de saúde pública. Sexta-feira, pela manhã, eu vi crianças, um ônibus escolar, indo em direção ao canal. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, alguém tem que avisar que aquele troço não tem condições de colocar crianças lá. E eu peguei o meu carro que mora ali perto e fui até lá e eu pedi para conversar com a professora e disse, olha, não coloca as crianças desse lado aí, vai para o outro lado, vai para o cantão que não tem condições das crianças brincarem nessa areia porque essa parte possivelmente pode estar poluída. E expliquei para eles. eles imediatamente pegaram o ônibus, retornaram e foram para o cantão. Não tem condições das crianças brincarem nessa areia. Tem que interditar. Eu peço isso, por favor, que isso seja agilizado, rápido, porque as férias escolares estão chegando. Vamos ter crianças doentes, não só crianças, adultos também. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Aline, sua participação é sempre importante. Você está ali vivendo o problema dia a dia. Então, aqui são algumas secretarias, administradores regionais que nós enviamos os convites, desde o gravete do prefeito, vice-prefeito, secretarias regionais, várias secretarias ali do governo municipal, quer dizer, nenhum deles mandou ao mínimo um representante. Nós vamos alongar agora aqui com, vamos prosseguir com o Bruno Guimarães, para as suas considerações. Bom dia, meus amigos. Além de assessor do Coronel Salema, eu sou morador da região oceânica por mais de 22 anos. O coronel saiu rapidamente, mas peço permissão agora para retirar o crachá e falar como morador da região oceânica. Mas fique tranquilo que o crachá está sempre no coração. É o seguinte, muitos aqui falaram da questão técnica, dos desafios que temos agora, as questões dos projetos e indicações, tanto que o mandato do coronel quanto o mandato do deputado Gustavo Schmidt também enviou as representações por INEA. Mas eu gostaria aqui de falar e demonstrar o quanto esse problema dói no coração do niteroense. Eu me mudei para a região oceânica com 10 anos de idade e ali na parte hotel, Luiz, pescava siri com pulsar e jogava tarrafa. Não tem muita cara de jogar tarrafa, mas saía redondinho, pode ficar tranquilo. E ali a gente pescava muito camarão e muito siri. Já novo, garoto, me mudei mais perto ali do canal Camboatá e no jardim da minha casa tinham buracos de Guayamum e eu jogava bola no canal e sempre era o escolhido para pegar a bola no canal e o canal era gigante. A gente quase, para atravessar com criança, a gente nem pensava em atravessar para o outro lado da margem. E esses problemas foram seguindo. E ao longo do meu crescimento, já adolescente, observava minha mãe entrando na política da cidade. Então, conheci todos os atores e deputados que estão na mesa. E, com isso, a lagoa também piorando. Já mais jovem, mais adolescente, também comecei a praticar o surf no canal de Taipu, que hoje, o mole, já foi vencido pela areia das duas praias. E, neste momento, também conheci o Felipe Peixoto em sua campanha e o Daniel Marques também. E o momento e os anos foram se passando. os anos foram se passando e eu tentei praticar também vela nas lagunas de Taipu e Piratininga. Só que agora elas já estavam secando e elas também já estavam fedendo. Então, mais um esporte, mais uma oportunidade que um garoto da região oceânica e foi crescendo e entendendo e convivendo com esse problema, não só eu, como todos os cidadãos da região oceânica. E, mais para frente, participei da campanha de 2018. Participei da campanha do deputado Gustavo Schmidt. Anteriormente, no impeachment da Dilma, também conheci o deputado Flávio Serafini nas barcas, do qual sou amigo do seu irmão mais novo. Niterói, todo mundo se conhece. E agora, na última campanha, coloquei meu nome à disposição a todos os meus amigos e familiares da região oceânica e percebi que os agentes da prefeitura e todos os seus candidatos de base contavam com uma retroescavadeira no canal de Itaipu para fazer os seus vídeos de campanha. Obviamente, outra ação da prefeitura que não demonstra essa preocupação, simplesmente sua demonstração, sua preocupação eleitoreira. Essa é uma história de um jovem que hoje é adulto, mas que convive com o problema das lagunas de Itaipu e Piratininga. um problema que parece na sensação do povo niteroense Felipe Campelo que as autoridades competentes não querem resolver. E eu, como assessor do Coronel Salema, fui imbuído da missão de convidar vereadores e também secretarias. E vocês percebem que aqui na mesa temos deputados de esquerda, de direita, de centro, mas não temos representantes da prefeitura. Porque a prefeitura de Felipe Campelo não se interessa pela melhoria das lagoas de Piratininga e Itaipu. Não se interessa. Desde quando me mudei para lá eu não vi nenhuma mudança, só piora. e hoje temos uma oportunidade política diferente, porque o governador e o pré-candidato ao governador não estão no mesmo grupo político. Então, que tal aproveitarmos essa disputa e concorrência para agitar a base também e agitar os nossos amigos deputados? Então, peço pelo observador e também pelo político que tento ser todos os dias e também com a inocência do garoto que se mudou com 10 anos de idade, quero crer que a mesa e os representantes aqui presentes, independente da sua visão política, ideológica, aspecto político, mas, como eu venho aprendendo com o coronel, que ele realmente viu a guerra de verdade e no parlamento ele é uma pessoa apaziguadora e que busca o diálogo. Então, eu quero acreditar que hoje estou vendo o primeiro passo de uma comissão de deputados que realmente querem resolver o problema que tanto aflige a população da região oceânica. Conto com os senhores. Muito obrigado. Valeu, Bruno. Ainda faltam cinco oradores aqui, a gente só quer esclarecer o seguinte, aqui todos temos acesso ao governador, a gente não está usando o Filipe aqui como canal de nada, mas é importante porque você é o técnico, você tem a... Só em parafeito. Não, tá bom, eu não sou candidato a nada, posso apanhar. Não, mas o Gustavo fala o tempo todo, a gente viu aí pela demonstração aqui da documentação que ele está aqui apresentando para todos nós, eu tive essa chance também de conversar com ele antes da viagem, eles comprometeam em conversar com o Axel, então se for até para dizer assim, deixa comigo, então vamos tocar esse bambu aí e se você é importante, você com o teu conhecimento, teu conhecimento técnico aí, vamos lá o Ricardo, vamos lá o Ricardo, agora solta a voz aí, faltam cinco oradores ainda para a gente esgotar o nosso tempo aqui também, que a TV Aleste também tem um prazo para encerrar. Oi, boa tarde, sou morador lá de Interói, e sobre esse negócio do prefeito, a gente teve uma presidenta economista que afundou o Brasil e temos hoje em dia um prefeito que é engenheiro ambiental que faz uma cagada em Niterói, uma atrás da outra ambientalmente, então temos a nossa Dilma em Niterói, que não apareceu com nenhum representante aqui, vi de o prédio, quem mora em Niterói se lembra do prédio, o prédio do TCE, da escola do TCE, foi doado do Estado para o município, o Estado teve que pegar de volta, porque logo lá não ia ter mais prédios, sucatearam o prédio todo, foi devolvido o prédio sucateado, nem sei de quem vai cobrar aquilo, vai cobrar da gente, do IPTU nosso, porque o prédio, para tu ver como é que o município toma conta das coisas, e é de exemplo, então... Deixa a Dilma para lá, fala dos problemas lá na cidade, aproveita que eu vou... A Lagoa, a Lagoa está em péssimo estado, tu vê pela quantidade de árvores que foi tirada de lá, eu até estava falando com o Felipe, tivemos uma reunião um mês atrás, eu fiquei impressionado, eu fiquei esperando até agora aquele esmurão que você falou que ia colocar, que já tinha até a verba, estou até hoje esperando, eu só pedi a que essa comissão que não se apagasse, que fizesse um grupo, o que eu ouvi lá em Niterói? O Major Clímaco fez a reunião de segurança com a gente e botou vários fiscais na cidade, todo mundo é fiscal agora de segurança, deu um problema, a gente chama ele, porque não faz a mesma coisa, a Águas de Niterói, o Sr. Felipe, não coloca, faz o grupo que nem fez o Clímaco, viu algum problema ambiental, entra em contato com eles e resolve esse problema, o problema é até de abastecimento de água, o problema é do esgoto na Lagoa, estamos à disposição, isso, o Sr. Salema fez o grupo da Lagoas, vamos dar uma chance a ele, vamos dar uma chance, se ele está proposto a resolver isso, o Salema não criamos um grupo de mais de 150 pessoas das Lagoas que moram ali em volta, que sabem os problemas, vamos colocar esse pessoal do INEA, o pessoal da Águas, e vamos ver se funciona, porque a gente que vai ser fiscal, nada melhor do que o cidadão ser fiscal, e eu queria que botasse, oi, fala. Só uma parte, por favor, a gente tem nessa casa hoje uma comissão chamada Defesa do Meio Ambiente, que tem um canal aberto, no 0800, um gabinete com mais de 20 assessores prontamente técnicos como o Guerra Sardo, que todos aqui sabem nessa mesa, está disposto a ir em loco, já foi mais de 35 vezes, 35 solicitações em loco nas Lagoas de Piratini, em Itaipu, Flávio Serafini é nosso deputado e membro também da Comissão do Meio Ambiente, e a gente está falando hoje de fazer um grupo de trabalho, mas a gente pode muito bem usar a efetividade dessa casa, que não é à toa que foi criada uma Comissão de Defesa do Meio Ambiente nessa casa, exatamente para canalizar e centralizar todo o trabalho de cobrança e de fiscalização. Então, eu tenho o maior prazer do mundo que o Coronel Salema está participando disso, e postasse para a gente um andamento de como é que está, para não acontecer. E que caminhe com a gente, porque o mesmo caminho que a gente está fazendo há mais de três anos. Você vai ter vários fiscais da região, a gente vai cobrar, vai saber como é que está andando as coisas. Isso já é feito. Isso já é feito. Agora, só estou falando para você centralizar. Não adianta você esticar o cabo para um lado, se a gente vem fazendo dentro dessa casa, que é uma casa de lei, da forma correta. Então, vamos canalizar, para não adianta você gritar para um lado ou para o outro. Trouxe uma resma de papel aí. Trabalho todo dia, amigo. Trabalho todo dia. Eu quero que você some com a gente. Não adianta você falar sozinho. Eu só estou... O senhor demonstrou, o senhor demonstrou que o INEA não respondeu nenhuma das suas questões. Ou respondeu? Fala o senhor, de 2020. Eu não estou te cobrando. Até porque você cobrou o INEA. Você é deputado, você não pode fazer isso. Você está cobrando. Agora, a gente tem que cobrar de quem é de direito. É Águas de Interói, é o INEA, a Prefeitura de Abilmo que esquece, né? Esquece. Se o senhor acha que eu estou brigando com o senhor, tudo bem. Paciência. De maneira alguma, de maneira alguma. Não, a gente só está querendo trazer o senhor mesmo. Eu só estou querendo que a gente fique ali. Eu só quero que seja mais popular. Porque eu duvido que alguém tenha ligado para o 0800 que o senhor está falando que tem aí. A gente recebe várias chamadas. Todo dia. Todo dia. Nos 92 municípios. falar com 100 pessoas, 100 pessoas ficarem sabendo o que está acontecendo. Ricardo, como é que é mais fácil você querer que pegue todo um trabalho de uma comissão de meio ambiente e jogue para um grupo de 100 pessoas? De WhatsApp? Não, não. Alguns. Pô, pelo amor de Deus. Pode ser o teu assessor, o assessor dele, o assessor do Salema. A gente tem toda uma estrutura nessa casa. E deixa a gente informado como é que está andando. Você quer tocar o meio ambiente de Niterói do Estado agora? A gente quer saber como é que está a Lagoa. A gente quer saber como é que está a situação. Uma coisa mais popular. As pessoas querem ter acesso a informações. E não adianta ligar para o 0800 e fazer denúncia. A gente já fez, Ricardo. A gente já fez ao longo de três anos. a gente já fez diversas audiências públicas. Eu nunca vi o senhor em nenhuma representando a cidade de Niterói. Estou vendo hoje a primeira vez. Mas e qual o problema? Eu não estou entendendo. O que tem isso a ver? Eu não pago IPTU em Niterói? A partir do momento que eu pago IPTU, eu tenho a obrigação de estar aqui de cobrar, cara. O senhor paga o teu salário, pô. Estou brigando contigo, não. Mas o senhor está falando uma coisa que você quer canalizar para um lado e que não é, pô. Gente, vamos perseguir um pouquinho. Deixa o Ricardo encerrar a fala dele aí. acho que é justo. Eu só quero que faça um grupo. Já que o menino lá da Águas de Niterói se propôs a participar desse grupo e acatar as denúncias que a gente tiver, que coloque aí no grupo. O grupo criado pelo deputado de Salema. É simples isso. O 0800 não vai dar. A gente liga para o 0800 e nunca vai saber o que que deu fim. Pode ligar agora, pô. Vamos ver se não vai atender. Não, mas não vai saber qual o fim que vai dar. Alguém liga de volta falando, ó, Ricardo, foi feito isso, isso, isso. Não vai ligar. Ninguém vai ligar para dar satisfação. Num grupo de WhatsApp é uma coisa mais popular, mais simples, todo mundo tem acesso. E esse grupo até não tem negócio de bom dia, não tem brincadeirinha. Não tem não. O do clima não tem. É só para dar informação e acabou. É um alerta. Aquilo ali é só para quando tiver ocorrendo um problema. um alerta para esse problema da lagoa, que é grave. Que é grave. O pessoal está morando no meio da merda. Acabou em 80% os roubos e furtos em Niterói. Uma coisa que era difícil. Por quê? Porque o povo ajudou. O povo entrou na briga. Agora, com o problema ambiental, o povo vai ajudar também. Nada interessante, mais interesse do que o povo para cuidar desse problema. Eu só peço que o senhor coloque eles no grupo para a gente ver como é que está andando, se essa reunião deu em alguma coisa. Porque aqui fizemos há um mês atrás na prefeitura, só teve aqui o vereador, com muita boa vontade, mas a prefeitura está cagando para a gente. Está nem aí. que não pode cantar muito. A gente vai fazer a nível de governo. O Felipe está aqui. Falou, falou. Obrigado. Obrigado a todos. Eu, Gustavo, o Serafim. No finalzinho, a gente vai finalizar. Vamos ouvir agora o Gerard, que está sendo aguardado ansiosamente. Vamos lá, Gerard. Solta a voz. Bom, primeiramente... Alô, alô. Está desligado dele. Bom, bom dia a todos ou boa tarde. Parabenizar aqui o deputado Salema, o deputado Gustavo Schmidt, Serafine, Rafael Águas de Niterói, Phil, nosso bravo Phil, guerreiro do INEA, nosso Felipe Peixoto, sempre amigo de sempre, e o nosso bravo Daniel Marques, companheiro de grandes batalhas. Pessoal, são muitos e muitos anos de militância. Eu conheço aqui boa parte daqueles históricos como Carlos Marins, há mais de 30 anos na luta da defesa da Lagoa. Nosso bravo vereador aqui, o Paulo Eduardo também, sempre um companheiro de luta. Temos aí o Damasio, que está há sete anos atuando. Mas, convenhamos, já estou há 33 anos na militância ecológica dentro de Niterói. sempre acompanhei todas as frentes de mobilização popular em relação às lagoas de Piratininga e Itaipu. Sou testemunha viva, coronel Saleman. Inclusive, das grandes, desculpe a palavra, as grandes cagadas que a prefeitura da cidade fez nos últimos 30 anos. E a grande obra estrutural que ela fez no sistema lagunar, que, no meu ponto de vista, foi o crime mais odiondo, foi aquela ciclovia que fizeram lá na lagoa de Piratininga. Algumas pessoas, às vezes, defendem essa tese. Não, aquilo foi bom porque determinou um limite de ocupação. Na verdade, aquilo comprovou a omissão e incapacidade do município de combater a desordem urbana. Porque você tinha ali um projeto político de um vereador que já faleceu, do qual ele estimulou a ocupação das margens da lagoa, assim como foi na atual favela Boa Esperança. Lá na comunidade do Jacaré. E que consolidou aquela desordem no entorno da lagoa de Piratininga. E aí vieram com essa solução maravilhosa de se estabelecer uma ciclovia trazendo todo o material que veio da duplicação da estrada da região oceânica, de Pendotiba para a região oceânica, jogando para dentro da lagoa. Então, aquilo ali, para mim, foi um crime. Na época, a FEEMA, que era a Fundação Estadual de Gênero do Meio Ambiente, nada fez, simplesmente fez vista grossa. E, de lá para cá, a gente foi vendo uma sucessão de erros que foram cometidos pela prefeitura, principalmente na legislação de uso e ocupação do solo e os planos urbanísticos, o plano diretor, que foi estimulando a cada vez mais construções, edificações, liberando gabaritos, fazendo com que a região oceânica chegasse no atual estágio de insustentabilidade ambiental. E a lagoa de Itaipu é a próxima vítima, evidentemente, por força do capital especulativo imobiliário, que avança com todas as suas forças e braços por dentro do poder público, aonde a prefeitura de Niterói, que, por um acaso, não é privilégio do município de Niterói, todas as prefeituras no Estado do Rio de Janeiro são coniventes com atrocidades do gênero, e isso é uma coisa que a gente tem que encarar como cidadãos, porque nós estamos diretamente ligados aos vereadores, aos prefeitos eleitos e temos que cobrar políticas mais claras, porque muito se fala em municipalizar decisões, vamos municipalizar meio ambiente, saúde, educação, mas tem que buscar também a responsabilidade desses agentes municipais, porque cada vez mais a política vai sendo municipalizada, como bem destacou aqui o nosso presidente do INEA, a Lei Federal 140, ela municipalizou a gestão ambiental praticamente tirando os poderes do INEA, do IBAMA, hoje o IBAMA é um órgão totalmente nulo, incapaz, não faz nada, quando a gente provoca ele se ausenta, e o INEA muitas vezes fica com as mãos amarradas, o INEA hoje, por força da Lei Federal 140, ele praticamente não consegue fazer mais nada, sequer o licenciamento ambiental e muito menos a fiscalização, isso tem sido um problema sério, porque jogou toda essa responsabilidade para os municípios, onde nós temos os principais agentes degradadores do meio ambiente, porque fazem aquela política de varejo do vereador Medil, o vereador vendido para a indústria imobiliária, como é o caso de Niterói, que tem vários, e o prefeito que faz parte desse esquema todo, onde a gente não consegue emperrar por força da sua capacidade de mobilização desses agentes públicos. Então, meus amigos, eu acho que a gente tem aí uma série de situações que já foram atestadas. Eu, no início de 2020, fui convidado pelo deputado Gustavo Schmidt para assumir a comissão, a coordenação da Comissão de Saneamento Ambiental, após o período que o novo vereador aqui esteve presente, e depois assumi a coordenação da Comissão de Meio Ambiente, e desde então, acompanhando os trabalhos desenvolvidos pelo deputado Gustavo Schmidt, a gente vem fazendo um enfrentamento constante à degradação ambiental em todo o Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente em Niterói, porque nós somos de Niterói, nós temos amor à nossa cidade, e nós, evidentemente, que testemunhamos e convivemos com toda essa realidade que vocês vêm aqui denunciar com muita ênfase. E, a partir desse momento que eu assumi essa comissão junto com o deputado, a gente vem enfrentando essas situações diariamente. A cada denúncia a cada situação, a cada fato registrado na internet, no Facebook, no Instagram, nos grupos, como eu faço parte do grupo Cambuinhas, Melhoria de Cambuinhas, tem vários segmentos da sociedade que nos reivindicam ou simplesmente denunciam de forma aleatória situações de risco ambiental. E nós vamos lá, atuamos, provocamos o INEA, provocamos a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, a Águas de Niterói, a quem é de direito, a gente está sempre presente. Damásio é uma pessoa, inclusive, que tem feito muitas denúncias e a gente tem cooperado mutuamente em algum desses embates, no tocante Águas de Niterói. Então, a gente percebe o seguinte, a Prefeitura de Niterói é o principal órgão responsável pela situação de degradação do meio ambiente em todos os aspectos da cidade, em especial as lagoas. E a Águas de Niterói é conivente com tudo isso, porque mais do que eles falam de propaganda, mídia, marketing, porque tem muito dinheiro, então podem propagar o que querem, porque a cidade está toda na mão do poder político local, a gente percebe que a Águas de Niterói é totalmente ineficiente, em especial nas comunidades carentes. Se vocês forem em qualquer comunidade de baixa renda, não existe saneamento. As pessoas vivem em meio ao esgoto, esgoto caindo dentro de casa, descendo a ladeira, e essa situação toda reflete evidentemente nas lagoas, que também recebem pelo sistema da bacia hidrográfica local, porque as comunidades não têm saneamento, então é evidente que vai parar onde? No rio, que não tem tratamento, que não tem coleta. E, curiosamente, deputados, quando anunciaram aquele projeto Parque Orla Piratininga e jogaram de uma forma oportunista o nome do nosso saudoso Alfredo Cirquez, que deve estar lá se revirando no túmulo, eles criaram uma série de situações de risco e degradação na lagoa de Piratininga. Se vocês forem hoje na lagoa de Piratininga, vocês vão ver uma descaracterização paisagística completamente do entorno da lagoa de Piratininga com aterros, com esgotos sendo lançados em canos submersos, entendeu? Canos submersos, inclusive, depois eu vou fazer menção a isso que o deputado registrou aqui, situações de supressão da vegetação, sobretudo a taboa, onde eles fizeram aqueles jardins filtrantes, entre aspas, lá no Cafubá, ali você tinha toda uma quantidade imensa de vegetação de taboa que foi destruída, a vegetação de taboa, ela é um indicador de áreas de reprodução de quantidade de fauna, silvestre, de ninhais, e tudo isso foi destruído, no entorno da lagoa toda a vegetação está sendo suprimida, isso para mim é uma degradação ambiental irreparável, sobretudo em relação à fauna silvestre, do qual nós flagramos o soterramento de jacaré e de papo amarelo por maquinários da prefeitura, do qual nós levamos a delegacia de meio ambiente até o local e tivemos que abordar toda a equipe do projeto Parque Orla Piratininga para serem reportados à sede da delegacia aqui no Rio para que fosse registrado o crime ambiental, então eles estão literalmente fazendo uma obra porca, imunda e criminosa e tudo isso foi registrado, está sendo reportado ao Ministério Público, recentemente nós fizemos uma representação ao Ministério Público Estadual na pessoa do Luciano Matos, Procurador-Geral de Justiça, onde criminalizamos os atos da Prefeitura e da Água de Niterói, então a gente tem que ter a clareza de que nós não temos parceiros dentro da Prefeitura de Niterói, nós temos farsantes e esses farsantes têm que ser desmascarados e a gente desmascara essa galera como? Mostrando a realidade, enquanto eles propagam mídia mentirosa, a gente mostra a verdade, mostra a verdade como? Criando essa relação com vocês, nós temos mecanismos institucionais, nós temos a Comissão de Defesa do Meio Ambiente, nós temos outros, o INEA, Phil é um companheiro de Niterói, é uma pessoa guerrida, é um cara que tem dignidade, busca fazer o seu melhor, a gente vive num sistema dominado contra o meio ambiente, mas existem determinadas pessoas que lutam pelo meio ambiente, o Phil é um deles, isso é o atesto, nós temos o Gustavo dedicado, um deputado interessado na causa, nós temos o Salema hoje que se propõe a fazer, Serafine também, um deputado sempre aguerrido na questão, Daniel Marques, Felipe Peixoto, no meio de tanta imundícia, existem ainda pessoas na política que fazem a diferença, então a gente tem que aproveitar essas pessoas no cenário público e fazer a diferença também, se comprometendo com aqueles que querem fazer a diferença, trazendo demandas, trazendo denúncias, fazendo com que a gente tenha meios de atendê-los, porque se não houver essa relação da sociedade com aqueles que querem fazer a diferença no poder público, nós não vamos ganhar nada, nós vamos perder sempre, inclusive aqueles que estão no Ministério Público, seja federal ou estadual. Então, meus amigos, eu quero que vocês tenham plena consciência, a diferença será feita através de vocês, sobretudo, aproveitando o momento que dispõe de agentes públicos comprometidos com a causa, porque todos esses cargos são passageiros, então a gente tem que aproveitar essas pessoas agora. E outra coisa, gente, as lagoas, realmente, todos já sabem, elas continuam numa situação de degradação contínua. Recentemente, lá na... do lado da ETS, do lado da Estação de Tratamento de Itaipu, do qual a gente tem questionando, vem questionando várias situações de despejo irregular, já não é de agora, desde a sua construção, mas que, por vezes, algum laboratório ou outro não atesta o que a gente gostaria que fosse atestado, mas as evidências são claras, porque quando você tem uma água de reuso despejada, ela não pode ter cheiro, ela não pode ter cor, e o que nós vemos na ETS, no despejo da ETS de Itaipu, junto ao Córrego dos Colibris, na Lagoa de Itaipu, que, por sua vez, é uma reserva estativista e faz parte do Parque da Terra da Tinirica, é uma água fétida, imunda, então aquilo ali não pode estar legal. E, do lado da ETS, curiosamente, nós flagramos uma situação muito curiosa, que foi um aterro feito, acho que em 2010, 2011, feito pela Prefeitura de Interói, em mais um dos seus atos contraditórios, um aterro gigantesco ali do lado da ETS, que é originário do lixão do Bumba, gente. Olha aí, quem é que sabia disso? Que tinha um aterro gigantesco do lado da ETS, originário do Morro do Bumba. Nós tivemos lá, tivemos várias denúncias, inclusive, do Marcos Damasio, e conferimos lá o maquinário particular que estava atuando numa área cedida pela Prefeitura em concessão ao particular para que fizesse o espalhamento daquele material ali e colocando em evidência cada vez mais o lixo que estava por baixo daquele aterro. No entorno desse aterro, você via claramente o que também? O afloramento de que, gente? Chorume. Se é um aterro originário de um lixão, evidente que vai ter o quê? Vai ter chorume. E esse chorume está aflorando na base desse aterro e está migrando para onde? Para a Lagoa de Itaipu, do lado da ETS, da Estação de Tratamento de Esgoto. Então, quer dizer, é um circo dos horrores o que a gente vive na cidade de Niterói, não só no tocante ao canal de Itaipu, mas como todos os canais e rios que desagam nas lagoas de Piratininga e Itaipu. São todos eles contaminados. Já evidenciamos isso inúmeras vezes, já denunciamos inúmeras vezes, mas a Prefeitura de Niterói e a Água de Niterói só sabem uma jogar responsabilidade para a outra, sem nenhuma, de fato, resolver nada. Então, eu acho que a Água de Niterói precisa efetivamente ser enquadrada, precisa ser criminalizada para aprender, entendeu? A responder pelos seus atos, para aprender a cumprir os contratos que assinou de responsabilidade de saneamento ambiental no município de Niterói. e o Prefeito e os seus asseclas precisam também responder. Então, que tenhamos muita clareza disso. A união de vocês junto com aqueles agentes públicos comprometidos é que fará a diferença daqui para frente. Obrigado. Fizemos um passeio agora de 30 anos aqui por Niterói. Rapidamente, com vasto conhecimento. O deputado Gustavo Chimis estava com o compromisso, quer fazer umas considerações finais aqui, despedir de todos vocês. Fique à vontade aí, Gustavo. Eu queria primeiro agradecer a todos que estão presentes aqui nessa audiência pública. Eu vou ter que me ausentar por uma reunião que já estava marcada meio dia e meio e já estou atrasado. Eu, como um bom sistemático, não gosto de chegar atrasado, mas já estou chegando. Mas o propósito é muito importante. Espero que essa audiência pública restire, Phil, Daniel, Felipe Peixoto, que acabou de sair, Salema, Serafine, Ralf, algo concreto que eu já estou, vou dizer a vocês que eu já estou cansado de fazer audiência pública ao longo desses três anos de mandato e, no final, a gente não conseguir ter a caneta, como o Salema falou lá atrás, não ter a caneta de fato que possa resolver o problema. A gente não está no Executivo, a gente está no Legislativo. Passando por isso, quero deixar registrado, Ricardo, que a gente está do mesmo lado. A gente não está em lado. Eu acho que todos aqui estamos do mesmo lado. o que eu falei ali anteriormente é que a gente pode usar muito bem os canais da LERJ, não é à toa que aqui a gente tem 36 comissões permanentes nas quais saneamento e meio ambiente são as principais. Eu, como presidente de Estado de Meio Ambiente e vice de saneamento, tenho que dizer a vocês que é o canal ideal e correto. O Serafine é membro da nossa de meio ambiente, Salema está somando forças agora e usar isso como um instrumento de fato da população. Como você bem disse, todos aqui pagam seus impostos e a gente está aqui trabalhando para o total da população. Então, eu acho que a gente tem que fazer da forma correta, não desvirtuar, porque eu jamais também desvirtuaria, por exemplo, a Comissão de Defesa do Meio Ambiente, na qual o Serafine é presidente. Então, eu acho que a gente tem que saber, sim, potencializar nossas forças. Sou membro, sou membro. O presidente é você, da Meio Ambiente. eu sou da Educação. Estava achando que era de Recursos Humanos. Perdão, Direitos Humanos. É de Educação, eu ia falar de Recursos e Direitos Humanos. Então, eu acho que a gente tem que saber canalizar e potencializar a nossa força. A força que hoje a gente está tendo, vamos falar as claras, a gente chega perto de uma eleição, trabalho nisso desde o início do mandato, todos sabem, junto com o Daniel Marques, logo em seguida com o Guerra, são pessoas capacitadas e eu acho que a gente tem o melhor para o meio ambiente hoje, dizendo do campo alerje, como capacidade técnica para a gente estar em campo. A gente fez 35 vistorias em campo, só nas lagoas de Piratininga e Itaipu, todas frutos exatamente de denúncias, como o Damásio fez, como diversos outros aqui que estão no recinto hoje fizeram. Então, a gente tem que potencializar exatamente uma ferramenta que é a principal referência da fiscalização do Estado do Rio de Janeiro que é a Comissão de Defesa do Meio Ambiente da LERG. Então, acho que eu fico muito feliz se a gente puder ir por esse caminho. Lógico que os grupos são importantes, são importantes, mas não é o caminho principal. É, o Ministério Público até certo ponto estava vindo, parou de vir a partir de um determinado momento, não sei se... O Didi. Que está ficando bonito, né? Pelo menos isso. Eu queria convidar vocês para nós marcarmos para nós darmos um passeio pela Orla da Lagoa de Piracinho e Itália. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos sim, vamos sim. Só para eu finalizar, para eu poder adiantar e vocês continuarem e concluírem a audiência, eu queria deixar aqui registrado que a Comissão e a Comissão de Meio Ambiente e de Saneamento está em conjunto com todos vocês. O Fio é um parceiro de primeira linha, é um cara competente, é de Niterói. Eu tenho certeza que hoje... Eu ia ter um encontro com o governador Cláudio Castro, ele acabou de me avisar que tem um surto de dor de garganta, então ele está impossibilitado de me encontrar, mas deixou apalavrado como sempre o compromisso dele, Fio, de estar fazendo de fato essas obras de conclusão, de o que quer que seja, no canal de Itaipu ou no túnel do Tibau, se a gente vai esticar o mole ou vai aumentar o mole, Damásio, o que a gente vai fazer, eles tecnicamente vão ter que dizer, então o governo do estado hoje, na figura do nosso governador Cláudio Castro, que já anteriormente já tinha dado a palavra para a gente, desse pedido que é recorrente, fruto do nosso trabalho no mandato do deputado aqui, que fala e também como presidente eu falo da Comissão de Meio Ambiente, que ele vai fazer e a gente agora tem que cobrar de novo o Fio, que vai tirar essa bate-bola que não serve de nada com a Prefeitura de Niterói e vai chamar a responsabilidade para ele, e eu tenho certeza que a gente vai ter boas notícias em pouco tempo. E a gente vai estar divulgando isso passo a passo, como a gente sempre divulga, Ricardo. Nas nossas redes sociais, o Salema vai estar divulgando as redes dele. O Daniel, ele teve na reunião de companhia, ele disse que ia ser discutido, ia ter outras reuniões e tal, aumentou o gabarito e não avisou nada a ninguém. Vou esclarecer aqui, deputado, porque o PL chegou e voltou, então nem... Qual, lá da Câmara? A Lei de Comissão do Solo, o Executivo mandou e a gente mandou de volta. aí o jornal divulgou o gabarito. A Câmara é complicada você trabalhar. Quase a totalidade da Câmara está no guarda-chuva. É complicado se trabalhar na Câmara Municipal de Interói. Daniel é vereador lá e deve saber que é quase um guarda-chuva gigantesco. não foi votado não, vai ter muita audiência ainda. Não, vai ter que ter. Enfim, enfim, Ricardo, não vou me estender muito, só deixar aqui o meu compromisso com todos vocês, que desde o início do mandato a gente trabalha para o meio ambiente, para a sustentabilidade de todo o Estado, mas principalmente para a nossa querida Niterói, que hoje completa mais um ano, e dizer do senhor Ralf que a gente não vai parar e principalmente a gente vai piorar as fiscalizações porque a gente vai catucar o Ministério Público Estadual e Federal por essa momentânea omissão e falar que é uma covardia o que vocês vêm fazendo com o dinheiro público da nossa cidade e que é uma vergonha vocês estarem há mais de 20 anos lá e só com falácia e só com mentira e sabendo que a gente tem as ETS descarregando esgoto todo dia, sabendo que a gente tem caminhão pipa jogando esgoto in natura nas lagoas da nossa cidade e você fala que está tirando, mentira, está jogando e demais outras balelas e falácias que essa empresa vergonhosa que presta um serviço de merda, vocês me desculpem, mas que recebe altíssimamente como a gente também paga um IPTU de extrema, de extremo preço, então a gente vai estar em cima, senhor Ralf, pode avisar os seus, eu gosto da sua pessoa sabendo separar que você trabalha numa empresa de péssima qualidade, mas você pode avisar quem está lá em cima que nós vamos para dentro de todos eles, até vocês ou saírem ou fazerem de fato o que deve ser feito, muito obrigado. Bom, Gustavo, parabéns aí, obrigado por ter comparecido aqui com a gente. Gostaria de botar, fazer o pedido para o nosso nobre deputado vereador Paulo Eduardo, sentar aqui no meu lugar se possível. Pô, é que vestígio aí, caramba. Valeu, obrigado aí. Presidente, se eu só fazer um direcionamento à crítica do MP, recebi até algumas mensagens aqui agora. uma questão de ordem, Daniel, desculpa te interromper, presidente, desculpa, eu vou ter que ir embora porque, sem querer criticar... Mas só porque o Paulo Eduardo chegou, não? Não, sem querer criticar a vossa condução, é porque tem muita aí de vinda, tem muita aí de vinda, presidente, e aí a audiência não acaba, não chega nos encaminhamentos, já passou de uma hora, também tinha um limite de meio-dia e meio. É, tinha três inscritos aqui, não sei se alguém vai... A Maíra, o Júlio e o Alex. Eu quero sugerir a vossa excelência, presidente, que permitisse que as falas terminassem, para a gente poder partir para o Júlio e o Júlio. Isso, vamos ser mais breve então, para a gente poder fazer logo, eu já fiz algumas anotações. Você é o? Júlio Monteiro. Júlio, então o Júlio, por favor. A Maíra cedeu o lugar aqui para o Júlio, e vamos trocar a ordem aqui. Boa tarde a todos, meu nome é Júlio Monteiro, sou cidadão de Niterói, professor de inglês, de bacharel em enfermagem, apenas um mero cidadão. E eu acho que é importante que nós temos aqui a oportunidade de fazer nossas vozes ouvidas. A audiência pública é fundamental para que o povo tenha sua voz ouvida de fato. E eu quero começar, vou ser breve, essa minha fala, fazendo uma denúncia com relação à prefeitura de Niterói, que eu prefiro chamar de bando de Niterói, devido às declamações que vocês ouviram aqui. Principalmente com relação à maneira que o executivo de Niterói faz as suas audiências públicas. Mostrando os assuntos de forma genérica, sem falar na verdade o que quer levar à tona na reunião, sem ouvir de fato o que as pessoas têm a dizer, apenas meramente ouvem, escutam o que as pessoas têm a dizer, mas se você entrega uma lista com mais de 100 pessoas de baixo assinado, não fazem nada a respeito, nem assinam, faz um check com má vontade. Ou seja, na verdade, não externam, não são transparentes da maneira que devem ser com a audiência pública. Eu já entrei com uma denúncia do Ministério Público. Ministério Público, a gente não pode contar ao que parece com o Ministério Público, nem tampouco com a Prefeitura, porque esses dois entes não vieram aqui hoje. Então, isso é molecagem. Molecagem da Prefeitura de Niterói, do aprendiz de prefeito, o Axel Motosserra Grael, que é pseudoambientalista, pseudoambientalista, mas que está cometendo, está sendo, está trabalhando como um genocida ambiental em Niterói? Na verdade, é essa? Tá? É isso que ele está fazendo em Niterói. Cortando as árvores ao longo da orla, dando prioridade a uma ciclovia, a uma ciclovia, ao invés de tratar do sistema lagundar de Niterói. E para tratar do sistema lagundar de Niterói, qual é a prioridade? A prioridade é tomar conta do abastecimento, do saneamento básico. Por que não toma como exemplo o que o governo federal está fazendo com o marco do saneamento e implementar aqui em Niterói também? Então, eu quero deixar essa denúncia pela falta de transparência com que o executivo de Niterói tem feito as suas audiências públicas, trazendo os pontos, os temas de forma genérica e não utilizando desse importantíssimo, dessa importantíssima ferramenta que são audiências públicas. audiências que não ocorrem e que dizem que ocorreram. Então, isso é gravíssimo. Eu acho que a única forma, como o Ricardo falou agora há pouco do Ministério Público, é a gente entrando com uma representação junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, que é a ouvidoria deles. Eu acho que é a única maneira. Prefeitura de Niterói, como já te disse aqui, que a gente não pode contar com a Prefeitura de Niterói, tem que se chamar a atenção da Polícia Judiciária Federal. A Prefeitura de Niterói só está preocupada com a sua imagem. É por isso que não vieram aqui. É por isso que gastam cinco milhões de reais para iluminação pública. É por isso que, quando eu frequento o sistema de Niterói, desde criança, eu jogava a Tarrafa lá com o meu pai. E agora é um fedor, uma podridão enorme. Por isso que ele é um pseudoambientalista. Essa é a marca que esse sujeito, que esse elemento está deixando para Niterói. Porque nós, niteroenses, a gente está aqui indignado, nós estamos aqui indignados porque o poder pertence a gente. Quiseram eu que muitos mais niteroenses estivessem hoje presentes. Porque o que está acontecendo em Niterói é um crime ambiental. e o pseudoambientalista, o medalhista, o aprendiz de prefeito, olha o que ele está fazendo. Olha a vergonha que estão fazendo em Niterói. O sistema de Lagunay, nessa pudridão, a gente tem um prefeito que é ambientalista e isso ocorre. Isso é um crime ambiental. A polícia ambiental teve lá coisa de um mês atrás, não foi? Ou dois meses atrás. Levaram na delegacia e o que aconteceu disso? Nada. Então, primeiramente, eu gostaria de deixar o meu repúdio à administração de Niterói nesse tocante. A gente sabe que o executivo de Niterói tem sido marcado pelo descaso ou omissão do PT e PDT em Niterói, que estão sendo esses caciques que estão há mais de 30 anos tomando conta de Niterói. Então, é mais do que na hora do que a população de Niterói ter conscientização do que estão fazendo. Agora, é claro que o sistema lagunar de Niterói não é prioridade. Eles não têm interesse nenhum. Por que eles não têm interesse nenhum do sistema lagunar de Niterói? Por que eles estão muito preocupados com esses lotes que estão secando? Por que está tendo assoreamento? Por que eles estão querendo aumentar o gabarito de lá? Por que será que o plano diretor de Niterói não estabeleceu, se não me engano, o máximo da altura dos prédios, do uso aéreo dos prédios, que deveria estar de acordo com o estatuto da cidade? E é ilegal estar contra o estatuto da cidade. O senhor sabia disso? O plano diretor não dá gabarito, a lei de ocupação do uso do solo. O plano diretor são diretrizes mais genéticas. Sim, sim, é mais genérico. Isso, isso. Com certeza. Mas vocês têm conhecimento? Os planos urbanísticos são quatro que têm esse problema, em vários deles. Entendi. Mas é uma lei inferior, ela deveria estar de acordo com o plano diretor, que é mais genérico, e este deveria estar de acordo com o estatuto das cidades. O senhor sabe que não está, né? Em vários aspectos. Ou seja, é uma lei que, portanto, é o quê? E? É ilegal. Ilegal. É ilegal. Eu não sei se alguns de vocês sabiam disso, mas então, a gente tem que partir desse princípio, que nós temos que ter uma liminar, nós temos que ter uma ação judicial, tá? Emergencial, que venha tratar dessa questão, interromper essa obra que está ocorrendo agora em Piratininga, para que dê prioridade ao sistema lagunar. Que, na verdade, eles visam aumentar o gabarito e fazer com que, para que você tenha a ciclovia, estão diminuindo o acesso das pessoas ao local, piorando o que já é conhecido como um dos piores trânsitos do Brasil, tirando os estacionamentos do local e criando uma verdadeira discriminação a carros, porque agora você tem que fazer bicicleta, tem que fazer tudo de bicicleta. Inclusive, na reunião que teve na audiência lá, tratando de forma discriminatória prédios que têm um, dois, três andares de garagem. Mas tem que ter garagem, sim. Porque não é todo mundo que vai ficar andando de bicicleta todo dia. Será que o Axel Motosserra Agrael chega todo dia na prefeitura de bicicleta? Ele chega? Não, né? Pois é, então, gente, a gente não pode contar com a prefeitura de Nitoral. Só uma pergunta a vocês. Só uma pergunta. Com relação à competência da prefeitura de Nitorói, o sistema lagunar de Nitorói, o sistema lagunar, isso foi dado a ela por consórcio? Por convênio. Pois é. Vocês não acham que está na hora de, eu não sei se pode ser feito de maneira liminar, judicial, interromper esse convênio de forma que a prefeitura de Nitorói não venha tomar conta disso mais. Porque não podemos confiar na prefeitura de Nitorói. Se você conversar com eles, a gente já tentou falar com o Barandier lá de urbanismo. Não, olha lá, olha lá no site, está tudo lá. Nós somos campeões de transparência, muito ao contrário, são campeões de obscuridade. É uma vergonha o portal de transparência de Nitorói. Um prefeito que, inclusive, recebeu aqui como engenheiro de meio ambiente enquanto era ainda prefeito. A moralidade. O povo de Nitorói confia na prefeitura de Nitorói assim como qualquer um confiaria no Fernandinho Beiramar. Esse é o bando de Nitorói que administra a gente hoje. Então, deixo o meu repúdio aqui, eu peço a vocês, não sei se isso é possível, para que esse convênio, a responsabilidade de Nitorói seja retirada, não sei se maneira liminar, hoje, é possível isso, senhores? Eu pergunto, eu não sei. Peraí, Marinho. Tá bom. É possível. É possível. Tá, que nós retiremos a competência e a atuação da prefeitura de Nitorói desse convênio, porque não podemos confiar, ela é omissa e ela não tem interesse em tomar conta desse problema. Como não irá? Porque, na verdade, vai vender todos os lotes para grandes construtoras e já irão aumentar o gabarito. assim, fazendo a venda desses lotes e tomar conta das situações caso a caso, o que aumenta a corrupção. Nós sabemos disso. Então, eu acho dois pontos aqui. Primeiro, eu deixei uma erropude aqui com relação à falta de transparência, com relação às audiências que são feitas porcamente ou, quando não são feitas, eles dizem no futuro o que fizeram. E traz os temas genéricos e, na verdade, não efetivo a vontade do povo que está frequente nessas mesmas audiências. Ponto número um. Segundo, eu gostaria de saber do senhor qual é a nossa lema, você que é o único aqui da vereadora de Nitorói que está presente, que é uma desgraça já em si, devia ter muitos mais aqui. O senhor também fala do lado que está aqui. Deveríamos ter o representante do Casota que está aqui. Deveríamos ter muito mais aqui presente. Eu peço a vocês que seja visto com atenção real a questão de retirar a Prefeitura desse convênio, se for possível, de maneira judicial e de fazer também uma concatenação com a Polícia Federal. Porque não tem competência federal no Sistema Lagunar? Pouco. É, entendi. Então, nesses pontos, por favor, eu peço que vocês, eu vou entrar em contato com vocês com a Leção e se for possível. Ok? E, sobretudo, e também que a obra da ciclovia seja interrompida. Porque nós sabemos que, ao conversarmos com as pessoas do local, elas são contra essa obra. Essa obra vai também estar aí junto da questão do aumento do gabarito. Uma coisa vai com a outra. A gente sabe disso. Então, acho que necessitaríamos de uma liminar urgente para que essa ciclovia seja interrompida. Nada contra a ciclovia. Que haja bicicleta ali. São três ciclovias em Piratiningo agora. Pelo amor de Deus. Ou seja, que haja essa interrupção ou por via da Câmara de Niterói. Infelizmente, a maioria é comprada. Mas eu espero que, pelo menos, vocês aqui consigam fazer alguma coisa com relação a isso. Eu deixo aqui a minha verbalização. Espero que o vereador Douglas faça alguma coisa com relação a isso também. Enfim, é muito triste que hoje, nos 448 anos de Niterói, nós temos um pseudo-ambientalista que está aí trazendo a Niterói um genocídio ambiental. O senhor Axel Grael. A vergonha de Niterói, de todo niteroense. Valeu, Júlio. Vamos lá que a gente tem... A Maíra deu a palavra. Ah, vai querer falar de novo? Maíra, por favor. Bom, eu pensei que ela tivesse dado a vez ao Júlio. Presidente, desculpa, Maíra. Queria te pedir desculpa. Eu vou ter que me retirar antes da sua fala porque estourou todos os meus tetos. Já queria, Salema, primeiro, eu vou te parabenizar pela audiência pública. Também tenho acompanhado essa pauta há muitos anos e acho que é sempre bom quando alguém se soma a essa luta porque a gente sabe que a Lagoa não é do PSOL, não é do PV, não é do partido nenhum. A Lagoa é da cidade, da população da cidade e a gente quer que o poder público funcione. Haja para proteger a Lagoa, para cobrar da concessionária, para trabalhar junto, que tenha colheita de esgoto, para, de fato, a gente aqui na Alerj aprovar o projeto de lei 278 que resolveria o embrólio judicial e protegeria o entorno da Lagoa que está ameaçado pela especulação imobiliária, que o INEA também fizesse a sua parte porque vamos falar a verdade. Tem um convênio com a Prefeitura porque o INEA também aceitou transferir a responsabilidade para a Prefeitura. A Prefeitura não fez, enrolou, já são mais de dois anos nessa história do convênio, vai fazer, não vai, orça obra, não realiza, aí vai de novo outro processo e a coisa não está acontecendo. Então, eu quero colocar aqui também a minha cobrança, tanto ao Governo do Estado quanto ao Município para que façam. A gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro o FECAM, que durante vários anos não tem sequer o conjunto dos recursos gastos, uma obra que parece que vai custar menos de um milhão de reais, pelo menos o que a Prefeitura divulgou. Não, 311 é a contratação do projeto. Somente o projeto, a gente não tem nenhum projeto ainda. Não, a obra é uma obra de mais de 20 milhões. Não temos nenhum projeto ainda. ainda não temos nenhum projeto da obra que é o que seria esse valor, um projeto definitivo. Não temos nenhum projeto definitivo da obra para poder começar. Então, exatamente, então por isso, a gente acha que tanto o INEA quanto o Município tem que ter celeridade na resolução. A gente está aqui mais uma vez se somando àqueles que estão fazendo esse trabalho de cobrar, de cobrar, de cobrar, de cobrar, porque isso tem que ser feito, não dá para empurrar, o que não dá é para Lagoa continuar morrendo. Então, todos os encaminhamentos que tiverem aqui que envolverem a Assembleia Legislativa, eu me disponho a participar, proponho aí uma vistoria conjunta com a Comissão de Meio Ambiente, com a Comissão de Obras, com o INEA, para a gente fazer essa pressão e as coisas realmente acontecendo, porque não dá para esperar a Lagoa secar, lotearem os terrenos em volta e acabarem de vez com a nossa biodiversidade na cidade de Niterói. Então, é isso, gente. Obrigado e desculpa ter que sair um pouquinho mais cedo. Olha, Flávio, obrigado pela participação, sempre efetiva, pelo envolvimento lá com as causas da cidade. Maira, então fala, Maira. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Maira Monteiro, eu falo em nome da nova Associação de Moradores de Piratininga, que foi, a gente está iniciando por conta do descontentamento dos moradores em relação às obras da Prefeitura na nossa região e o nosso pedido principal aqui é em relação ao INEA. A gente já sabe, a gente já tem ciência, todos os moradores que estão aqui participando da ausência do município, só que isso já acontece há muitos anos e o INEA a gente entende como sendo superior, podendo, no mínimo, se juntar ao corpo técnico que já existe na Prefeitura para realizar obras que realmente sejam eficazes, algo que realmente aconteça, porque a gente tem essas obras hoje que, para mim, para a maioria, se dá só por questões de embelezamento, só por questões de melhoria estética do bairro, mas nada acontece em relação às causas sérias, ao historiamento da Lagoa, tanto de Piratininga quanto de Itaipu. Então, o meu pedido, eu imagino que todos estejam de acordo, é que seja feito um grupo, seja criado um grupo, uma comissão técnica do INEA, do município e dos moradores e amigos dos moradores da região oceânica, para que a gente tome conta, que a gente fiscalize as obras e os projetos que já não existem ainda, que, quando sejam criados, que a gente seja ouvido e que a gente participe de fato. Então, assim, o nosso pedido é isso, é que a gente tenha voz, que nós moradores consigamos chegar até vocês e consigamos participar dos projetos, porque, já que nem existe, então, a gente já pode começar a fazer ele acontecer. Então, é só isso que eu faço. Bom dia a todos. E, Coronel Salema, muito obrigada pelo convite e todos vocês por se disponibilizarem a estar aqui e estar se envolvendo com essa questão. Bom, obrigado. Deixa só o Paulo Gustavo aqui, o nosso vereador de Niterói, ele compareceu aqui espontaneamente, quase sob condição coercitiva. Deixa de ser mentiroso. Ele sabe antecipadamente que eu estaria aqui. Que bom, que bom. Eu quero agradecer se ele quer fazer a intervenção aqui. Tem uma outra audiência também em Niterói? É, duas horas. Está tendo uma adaptação do Fundo Municipal de Saúde de Niterói adaptado à lei federal, que é nova. e eu sou presidente da Comissão de Saúde e tenho que presidir. Gostaria, inclusive, de arrastar o Daniel para lá. Eu queria fazer uma observação. Dificilmente eu poderia acrescentar alguma crítica àquelas que eu sequer ouvi, porque nós temos coincidência enorme nas críticas que nós fazemos ao que acontece na cidade de Niterói, cujas ações governamentais e não são de hoje. Elas vêm desde do tempo em que o Valdemir de Bragan foi substituído pela primeira vez pelo Jorge Roberto. Valdemir entregou uma cidade sem dinheiro dele, mas colocou os tributaristas de Niterói na Constituinte e fez a reforma tributária que deu ao conjunto dos municípios muito dinheiro. E boa parte dos recursos arrecadados no primeiro orçamento de Niterói em 1989 foram utilizados pelo governo Jorge Roberto para ampliar a especulação imobiliária no território de Niterói aceleradamente. Então, o seu primeiro ponto. Eu queria acrescentar, tinha conversado aqui no pé do ouvido do Salemo, um problema de natureza institucional que nós temos atualmente. E eu, por exemplo, não consegui resolver até hoje enquanto vereador de Niterói. o Luciano Matos é o titular de natureza vitalícia do meio ambiente do urbanismo em Niterói. Ele não gosta que eu fale isso, mas depois que ele virou sindicalista do MP e a partir daí se elegeu procurador-geral, coitado, vascaíno igual o Daniel, apanhando a dar com pau, ele ficou afastado da promotoria que ele é responsável. E um problema que o MP tem que resolver é garantir que, pelo menos durante o mandato dele, como procurador-geral, a promotoria de Niterói que era dele, vitalícia, deveria ter alguém titular durante o período em que ele vai estar afastado. Só que não é isso que ocorre por conta da legislação interna da lei orgânica lá do MP que eles têm. O que significa isso? Por mais que as pessoas que o substituam de maneira transitória sejam competentes, não dá para, em quatro meses, você se assenhorar de todos os processos, de todas as demandas e ser suporte à nossa ação. E é evidente que quem se contrapõe ao que acontece na cidade em termos de especulação imobiliária sabe muito bem que, sem a ajuda do MP, nós estamos lascados, não temos saída. E está sendo muito ruim essa relação por conta dessa razão. deixa eu só dizer uma coisa, o Daniel já falou muito rapidamente, foi mandada uma lei urbanística e nós denunciamos, imediatamente foi mandada uma lei urbanística sem que sequer ter sido aprovada ou discutida no Compu, que é um conselho de política urbana que tem poderes de deliberação, não é consultivo, não é para bater bate-papo, é para ser consultado, discutir os projetos que são encaminhados ao Poder Legislativo depois de aprovados pelo Compu. O meu gabinete cobrou, cobrou e a gente deu conhecimento público lá na Câmara, cobrou através de dois assessores. Nós cobramos a apresentação do projeto no Compu, em resposta formal, o que nós demos ciência na Câmara, em resposta formal, o secretário do Barandir, o Paulo Vitor, disse que o projeto estava em elaboração, continha erros, então logo os erros fossem corrigidos, o projeto seria apresentado no Compu. Em vez de fazer a apresentação do Compu, ele mandou direto para a Câmara. E nós exigimos a imediata devolução, porque tem que passar primeiro pelo Compu. E para vocês terem uma ideia, Salema sabe disso, o Flávio que saiu sabe também, um dos absurdos propagandeados pelo secretário de Urbanismo de Niterói é a autorização de prédios de 15 andares da saída do túnel de Charitas de Cafubá até a Pedreira, 15 andares com a justificativa de viabilizar operacionalmente o catamarão de Charitas. Que tal a tarifa social e que tal abaixar a tarifa para viabilizar economicamente? Essa é a desculpa, a desculpa não cai. Você tem uma lógica, você tem dois vereadores e eu não tenho nenhum problema em dizer nome, vocês que têm que ficar de olho, porque senão não dá. A Tratina, que é parente do Altineu, grande especulador e construtor de Niterói, não é o Guerrá? O Guerrá nem falou, fica falando sem falar quem é o nome do santo. A Tratina e Leandro do Portugal não fazem absolutamente nada a não ser o tempo todo estar no urbanismo discutindo o que a especulação imobiliária quer fazer. Para vocês terem uma ideia, nem conversei com o Daniel ainda, olhando o mapa, o mapa recente da lei urbanística de Niterói, nós estamos falando de IP7, nós estamos falando de Parnite, etc., tem uma área enorme verde atrás da cidade da polícia, da CEOP ali no Barreto, que é a área verde. eles estão autorizando construção em toda a área de prédios de 11 andares. Fala. A serra elétrica está subindo de reto há uma semana no bordo da obrigação não está... Estou sabendo, estou sabendo. ...para chamar a polícia e tudo lá sobre... Assim como o Felipe tem um processo, não sei como é que ele está andando hoje no INEA, por conta de um desmatamento enorme que ocorreu e feito e promovido pela Seconser, que é a Secretaria de Conservação. Esse processo está denunciado no MP, se eu não me engano, ele está em curso no INEA. Então, na verdade, ou a gente cuida da cidade no lugar onde a gente vive... Você está morando em Santa Rosa ainda? Não, eu estou na região do Senhora. Na região do Senhora também. Ou a gente trabalha a cidade para que a cidade promova a nossa maneira de viver, ou a cidade continuará sendo objeto de negócios. Essa é a discussão que a gente tem que fazer. Quais são os limites para os negócios? Eu digo para os meus colegas engenheiros que eu não tenho nenhum problema em defender a engenharia. Tenho a obrigação de fazer, inclusive, por juramento. Mas a engenharia ou serve a cidade e a população ou não serve para absolutamente nada. Vi de Lava Jato, em que engenheiros assinaram orçamentos superfaturados e fizeram uma série de aberrações que resultaram em todos os escândalos que a gente tem por aí. Então eu quero, não poderia deixar, peço desculpa por não ter chegado no início, não poderia deixar de vir a essa audiência porque o que está sendo discutido aqui comprova mais uma vez a necessidade de soma de esforços para que nós possamos, vereadores, e somos minoria, a maior parte da Câmara Municipal de Litoral faz exatamente o que a Prefeitura quer, para o bem ou para o mal. eu faço uma boa parte do que a Prefeitura quer quando é para o bem, quando as discussões são transparentemente colocadas, não é o que acontece nesta relação de ocupação do subjetivo. Para mim, é uma leitura que eu tenho há mais de 20 anos, o ideal da especulação imobiliária de Niterói, tem nome e sobrenome, começa com Plínio Serpa Pinto, que antigamente era patrimóvel e hoje é SPIN, é transformar o sistema laugular em algo parecido com o Rodrigo de Freitas. Doa a quem doer desde que se acumule capital imobiliário e capital financeiro como decorrência da ocupação do território de maneira criminosa do jeito que a gente julga. Então, eu quero, Salema, você sabe que pode na interlocução conosco, do pessoal, você sabe que pode fazer essa interlocução com o Flávio e com a bancada, com o Valdeck de Niterói, que tem também preocupações em relação a isso. Todas as atividades promovidas pelo INEA e Niterói eu tenho acompanhado de maneira solidária, dando a maior força possível ao exercício pleno das atividades, mas não basta imaginar que a audiência pública vai resolver. A gente vai ter que gritar muito, vai ter que fazer muita denúncia e vai ter que pressionar o MP para que ele seja um agente, um sujeito ativo do processo de defesa do território. Desculpe ter chegado atrasado, mas eu preciso ir que tem que chegar a duas horas em Niterói. Está bom? Obrigado, vereador. Muito bom. Isso aqui já me acompanha desde que eu comandei Itabor aí. Não conta essa história, porque ele ia para o 35º e ia bater nos trabalhadores do Comperge e ele reclamava o que eu estava fazendo aqui. Você é vereador em Niterói, o que você está fazendo aqui? Defendendo os trabalhadores do seu cacetete. Eu também, eu estava defendendo também. aí os trabalhadores sem teto foram para São Gonçalo. Foram para São Gonçalo, aí ocupam o terreno em São Gonçalo. Eu vou para lá defender, defendendo a polícia, quem estava comandando o sétimo? Salema. Aí o MTST vai e ocupa Niterói, não é, Salema? Na tarde do fórum da região oceânica. Na região oceânica. Eu chego lá, quem está lá? Ele se transfere perseguindo o trabalhador. Por isso é que a gente se dá bem. Um abraço. Obrigado, Gustavo. Tchau, pessoal. Obrigado. Desculpe ter que sair. Obrigado pela presença aí. Mas que importante a participação aqui também. A gente está até com ideia aqui, falta só o Alex vai falar, depois o colega da ilha, né? Alex, seja breve aí, por favor. Eu sei que todo mundo falou um pouco antes de você aí, mas por causa do adiantado, da hora a gente tem que devolver também o auditório. Pode falar, Alex. Espera aí, Marinho. senta aí, Marinho. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, deputado, vereadores que estão presentes, Água de Niterói, pela atitude corajosa de vir aqui representar essa empresa. Boa tarde especial ao auditório que está até aqui, até essa hora. A audiência pública que não ouve. As pessoas que estão na auditória na audiência pública. Então, meus parabéns por estar ouvindo e que saia daqui soluções. Queria dizer uma coisa, principalmente ao Felipe Campelo, presidente da INEA. Infelizmente, vocês, através de convênio, entregaram o galinheiro na mão da raposa. Entregar a gestão da Lagoa a uma gestão que tem interesse na especulação imobiliária jamais vai dar coisa boa. Então, hoje nós vemos uma gestão em Niterói onde tem interesses na especulação imobiliária. Então, jamais eles vão se preocupar com a Lagoa. Eu acho que já basta, já deu o que tinha que dar. Não tem mais diálogo com a prefeitura. Eu acho que tem que fazer a coisa correta. se vocês erraram um dia fazendo convênio com a prefeitura, chegou a hora agora de cortar. É muito bonito nas manchetes quando você vê aquela, fazendo aquelas campanhas na praia e pegando lá, catando lixinho, latinha e tantas coisas. É bonito na manchete você ver o cara que estava lá pegando caranguejo ou pescando peixe fora de época ser preso. Fica bonito na manchete. Mas a principal causa da nossa Lagoa estar do jeito que está chama-se água de Niterói e nada é feito. Será que não é hora de prisão? Será que não é hora de Ministério Público fazer alguma coisa? Está na hora de prender as grandes raposas. Está na hora de prender gestores. Está na hora de acontecer coisa séria. Só isso que eu tenho a dizer. Um abraço a todos. Obrigado, Alex. É isso aí. A revolta está grande. Vamos ouvir agora para encerrar aqui o Wilson, lá da ilha do governador. Boa tarde. Meu nome é Wilson Rodrigues. Sou nascido em Paquetá em 1962 e hoje estou como presidente da colônia Zé Dez dos Pescadores na ilha do governador. Na qual tenho a oportunidade hoje de estar aqui para falar sobre o assoramento do nosso canal do Rio Jequiá que vem prejudicando os pescadores. Não é, companheiro? Prejudicando muito a nossa pesca, a nossa ponte de acesso também está para cair. Então, a minha vinda aqui hoje foi só mais para agradecer e ter oportunidade de convidá-los lá na ilha do governador na altura do 17º batalhão para poder ver de perto o que nós estamos passando. Está ok? Vou ser breve dessa forma. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Eu tinha conversado ali fora com o presidente, já tinha feito o convite. Achei de anotação aí, quer fazer? Vai, quer falar alguma coisa para a gente encerrar aí? Obrigado. Por causa da hora. Não, só nem a outra reunião para a gente ter... Eu até tinha anotado aqui, não sei se vai querer falar alguma coisa. Deixa eu... Não, só para... Ricardo, né? Ricardo, só para fazer uma... só para uma questão que é muito importante. A sua ideia do WhatsApp é muito legal. hoje em dia, até as nossas comunicações entre os deputados, entre as pessoas, elas são realizadas através do WhatsApp para acelerar. Eu, Damaso, tem meu WhatsApp. Guerra, tem essa... Aline tem meu WhatsApp. Só que a gente, às vezes, não consegue dar demanda. É assim, ela é muito importante isso para a gente aproximar. E o INEA, eu dou meu WhatsApp pessoal, a Aline sabe disso, o pessoal sabe disso. É muito importante de aproximar. Só que, às vezes, a gente não consegue dar a transparência necessária da coisa pública. Então, por que eu estou falando isso? Existe lá no nosso sistema, eu falo a BR, tá? Eu falo a BR, você gera um número... Quando você faz uma denúncia, essa denúncia bate para a gente, mas ela se torna uma denúncia, obviamente, dependendo do tipo de acusação. Eu não posso, por uma denúncia, sem confirmar, expor o nome do acusado. Então, assim, se for uma denúncia, por exemplo, a Águas de Niterói, ela não vai ficar aberta ao público de uma vez, mas você consegue acompanhar um processo todo, o Ministério Público consegue acompanhar o processo todo, através de solicitações. Essas solicitações são todas online, só que isso é muito importante dentro... E aí é que, assim, quem está falando para vocês é um cara nascido e criado em Niterói, que a vontade que eu tenho é pegar... Só um minutinho, galera, só um minutinho, que a gente está terminando aqui, a gente está acabando, e eu estou respondendo respeitosamente ao Ricardo aqui. A vontade que a gente tem é rasgar a coisa pública e sair pegando todo o orçamento que a gente tem e resolver as coisas, mas as coisas não são assim. Infelizmente, a incapacidade da gente, o vereador já foi executivo, a gente tem um rito, até porque a gente responde com o nosso CPF depois. Hoje eu estou presidente do INEA, eu não sou presidente do INEA, vai acabar a minha gestão do INEA, eu volto para Niterói, eu volto, fico aqui no Rio de Janeiro, só que eu vou ter o Ministério Público no meu cangote durante os 10, 15 anos respondendo pelas coisas que eu assumi. Então, é muito importante que a gente faça as coisas com diálogo e aí, Maia, não é? Maíra, Maíra. 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 É muito importante, a sua fala ali para mim, ah, vamos romper, não sei o quê. Cara, o diálogo, rompendo ou não, continuando ou não com o convênio, fazendo as coisas para depois que as coisas sejam feitas do correto, ela tem que ser mantido o diálogo e ela tem que ter a transparência pública. Então, assim, o Iné está à disposição ali, se você quiser, pode passar meu contato para o Ricardo, não tem problema, passa para quem vocês quiserem. Só que essa questão de denúncia e tal, eu acho que, corroborando um pouco o que o deputado Gustavo Schmidt falou, e a equipe do Guerra Sardo também faz uma ponte incrível com a gente com isso aqui, a gente precisa que essas coisas sejam registradas. Sabe por quê? porque, assim, na manhã ou depois, vou chegar assim, chegaram no meu celular aqui, 89 denúncias desse mês no meu celular. Se eu não parar e colocar no sistema, essas denúncias, elas somem. Foi uma denúncia de grupo de WhatsApp. Então, é muito importante, Aline, quando vier a denúncia, usar o sistema FalaBR, ele é todo online, tal, não sei o quê, para que as pessoas me cobrem também, porque vocês me cobram e eu sou sensível a vocês me cobrarem. Só que eu também tenho que ser cobrado pelos deputados, eu também tenho que ser cobrado pelo Ministério Público para dizer, olha, a associação lá da Lagoa, ou a Sessão Qualquer, fez 20 denúncias aqui e vocês não agiram. Então, assim, eu tenho uma ouvidoria, eu tenho uma responsabilidade que esse trâmite formal e aí naquela discussão, acho que se perdeu um pouco isso aqui na hora, é muito importante que a gente mantenha essa comunicação pessoal que a gente continue se falando, aí se desculpa, Aline, eu não consigo ver tudo, eu não consigo ver tudo, eu tenho uma média de 674 mensagens de WhatsApp por dia. Estado todo, né? Eu não consigo ver tudo, eu não consigo dar as soluções com a velocidade como a gente gostaria que desse, quando vocês me chamam, quando Gerard, às vezes eu peço desculpa ao Gerard, volta e meia aqui para Gerard, eu não consigo atender tudo, eu tenho 92 municípios, Gerard, só fala de Niterói Maricá, estou brincando, Gerard. A joia de ouro dele é pesete, só que eu falo, cara, eu não consigo trabalhar só para uma área, né? quanto é o flagrante, o presidente, quanto é o flagrante, para quem nós, digamos, o 90, a polícia ambiental, para quem te leva para a delegacia, já que o INEA não pode ir no momento, e a gente... Você tem... Calma, eu vou te responder. o flagrante, porque na hora que está sendo esgoto, a culpa é da água, literal, a hora que o elevatório está extravasando para a lagoa de Tretninga, a culpa é... Então, Damage, agora assim, a gente está acabando a audiência agora, tá? Vamos começar... A gente tem o CEPAM, a UPAM, que é o órgão que tem espalhado pelo Estado do Rio de Janeiro, que é um órgão... Pode ligar e pode... Pode, claro. E a gente... A gente... A gente... A gente... Só um minutinho. Para mim, eu já estou super satisfeito que você é um presidente do INEA, mas não tem área de preservação como terreno seu para fazer construção e fazer prédio. E aí, só reforçando a atuação do INEA, que eu acho que eu tenho que defender o órgão que hoje eu estou à frente, mas eu tenho respeito demais pelo órgão que hoje eu estou à frente e pelas pessoas que estão lá. A gente falou muita coisa, mas quem foi até o STJ para disputar a questão lá das terras do PESET foi o INEA. Então, assim, hoje se a gente está discutindo a FMP ali, é porque o INEA, durante muito tempo, vereador, sozinho, foi brigar. Bateu de frente com muita gente. Então, assim, eu acho também é hora de criticar o INEA. Eu não estou aqui para me esconder, estou sempre respondendo vocês, estou sempre vindo à audiência, fui à audiência em Niterói. Sexta-feira aqui, toda vez que eu vou, eu venho e faz uma coisa, quando a minha fala, geralmente, eu tiro a máscara porque eu quero ser reconhecido depois em Niterói para ser criticado na rua. Quando eu estiver lá no Saco São Francisco tomando meu açaí, as pessoas chegam e falam assim, você não fez o que a gente pediu. Só que o INEA, hoje, é um órgão vanguardista na preservação ambiental, lutou muito para aquela área, continua lutando lá através do Tetel, através do André. A gente colocou chefes de unidade daquela área, pessoas que são reconhecidas dentro da comunidade Niterói. Eu fiz questão de fazer isso, o secretário concordou comigo, que não foi uma indicação meramente política. A gente colocou duas pessoas que são da colônia de pescadores, você sabe disso? Quando chamaram, eles estão lá, eles são meus olhos lá, o Tetel me liga o dia inteiro, o dia inteiro, o André me liga o dia inteiro e a Camila me liga o dia inteiro. A gente fez questão de fazer isso para estar próximo à comunidade. Então, assim, o INEA tem suas falhas, o INEA tem suas incapacidades, mas são gestores valiosos que nós temos que estar ali dentro e que, antes de criticar, tem que entender a realidade de cada um deles e ver o que eles fizeram. Muitas vezes, sozinhos, porque mês passado quem foi fuzilado, fiscalizando, o carro está todo crivado de bala, é o nosso carro que está lá, sozinho. Vocês sabem, nossos agentes ambientais não andam armados, eles vão no peito. Então, assim, ninguém fala isso, porque é muito fácil a gente criticar. Agora, o campo, Gerard sabe disso porque ele está no campo com a gente. Ir lá, plantar, ir lá, combater de frente, não sei o quê, é muito difícil. Felipe, nós tivemos quatro anos que o superintendente do INEA, em Miterói, era tido do prefeito. Então, assim, independente de qualquer coisa, aí eu estou só voltando aqui para o nosso assunto para a gente não demandar mais aqui. Eu acho, assim, eu sei que o meu órgão tem suas deficiências, eu tenho plenas condições disso, eu sei que a gente não tem, deputado Coronel Salé, mas, às vezes, o recurso imediato e da quantidade que eu gostaria que tivesse. A gente vai lutar, a gente vai descansar até o último dia do novo mandato do meu secretário, Tiago Pampolha, e eu. A gente vai ficar até 10 horas da noite, a gente fica até 10 horas da noite tentando resolver as coisas da melhor forma possível. Eu, de antemão, peço desculpa porque eu não consigo fazer as coisas que eu gostaria de fazer, mas, assim, eu fico... A única coisa que me deixa muito chateado é quando o órgão é atacado, de forma, aonde as pessoas não valorizam pessoas que, às vezes, ganham um salário mínimo, mas estão lá todo dia fazendo recomposição de mangue, estão lá todo dia rodando o pesete, protegendo. A nossa sede foi até a última... A gente não precisava ter ido até a última instância com a STF. A gente não precisava, mas a gente foi, se desgastou, brigou, recebemos pressão, e isso precisa ser valorizado. Isso precisa ser valorizado e que nessa gestão a gente não vai se acovardar. A gente não vai se acovardar. Enquanto for chamada audiência pública, eu venho sem máscara para a audiência pública, eu venho sem máscara para a audiência pública, se tiver que ir para campo, eu vou para campo, vou falar para vocês e aí volto aqui a falar. Não dá para ficar fazendo falasse dizendo que a gente vai resolver o problema no negócio semana que vem. Entendeu? Foi o que eu falei para o sistema Guadu, para os 16 municípios. Parem de prometer que o saneamento básico do Rio de Janeiro está resolvido ano que vem. O Rio Tames, o Rio Sena, quem estudou um pouco a parte ambiental, sabe que isso aqui é coisa para 30 anos. Existe um cronograma de trabalho. Existe uma obra emergencial a ser feita e existe um cronograma longo a ser desenvolvido porque ninguém faz uma licitação em uma semana. O recurso não cai num plano de trabalho ou numa natureza de despesa em uma semana. O vereador sabe disso. Então, vamos colocar todo mundo dentro da expectativa e da realidade aqui para depois também ser criticado. Porque se eu prometer que semana que vem eu resolvo lá, aí vocês podem me criticar. Porque o que vocês vão ter nosso aqui é olhando um na cara do outro e falando olha, isso dá para ser feito, isso não dá para ser feito. Isso aqui tem que manter o diálogo. Isso aqui tem que manter o diálogo. Não dá para a gente romper igual assodadamente um diálogo porque aí piora. Concordando ou não concordando, a gente tem que manter o diálogo para as coisas serem executadas da forma correta e mais rápida, vereador. Não dá para ser feito dessa forma. Então, eu escuto, todos podem reclamar comigo diretamente, podem reclamar no meu telefone, podem fazer isso aqui. Só que vocês podem ter certeza, quando a gente pondera, quando a gente conversa, quando eu dá mais, às vezes demora um pouco de responder, às vezes a resposta que eu vou te dar não é a resposta que você vai querer. Não, não é mesmo. Eu vou falar a verdade mesmo. A resposta não é a resposta que você vai querer. Não é, não é. Mas é a resposta dentro da gestão pública e um dia eu espero, eu espero, né, você está na gestão pública, a gente sabe que tem um time. Felipe, você sabe ter uma data para ir lá para ver em campo os nossos problemas lá? Dia 29 agora eu estou lá, é aniversário do Pezete e eu e Guerra brigamos muito pela culpa ali, meu amigo. Eu vou estar ali para cortar aquele bolo e aí eu vou aproveitar para dar uma rodada. Aliás, vocês estão convidados aí todo dia, dia 29, é aniversário do Parque Estadual da Serra da Tiririca, que é uma vitória de Niterói e Maricá e que precisa muito e precisa muito da ajuda da gente. Então, quem puder quer discutir com a gente, compõe o Conselho Constitutivo do Parque, participe do Conselho Constitutivo, participe das nossas ações, participe dos reflorestamentos. Isso é muito importante, é muito importante para as pessoas que estão no campo. Presidente, a maioria das denúncias é a população que faz presente. Então, a gente está sempre presente também ajudando, né? Claro, claro. Todas essas denúncias que acontecem, inclusive, para a Água de Niterói, que eu perturbo o André Maliano, da Água de Niterói, quase todo dia, diariamente, pelas as denúncias. Só que chegou um ponto, você me desculpa, presidente, eu, como pessoa, Marcos da Mais, estou cansado. E acho que a maioria da cidade de Niterói que corrobora com a recuperação do sistema lagunar está cansado. Ninguém está aqui querendo fazer o senhor como alvo. O senhor só representa um órgão que tinha que fazer muito mais. Eu entendo que o senhor, às vezes, não consegue chegar à sua expectativa, mas nós, como sociedade, nós, como contribuintes, pagadores de impostos, eu estou cansado. O Guerra sabe a minha luta? Eu passei na pandemia com esse cara aqui, dentro de uma balaneta de desgoto. Entendeu? Então, assim, nós queremos é só que a sociedade, não só o INEA, mas a prefeitura, o governo do Estado, possam se juntar para que possam resolver o que não pode chegar para o ano que vem e ser mais uma promessa eleitoral. É isso que eu peço como sociedade. gente, vamos aqui, quer falar mais alguma coisa aí? Eu só queria que eu ouvi o representante de água de Niterói, eu tentei dizer aí que tanto o pessoal tem que não vai ser. Quer falar alguma coisa aí, Ralf, só para encerrar? Ele já falou, vai ficar... Quer alguma coisa para falar? Você que sabe, Ralf. Fica à vontade. Então, vamos lá, vamos pedir para a gente poder encerrar, que todo mundo está com compromisso aí. Você vai deixar o contrariamento, Saleno? Contrariamente ao que foi colocado no início das falas, a água de Niterói não concorda que esteja num país da Alice das Maravilhas, não concorda que esteja 100%. Nós sabemos que tem muito efluente que está sendo lançado ainda e que precisa ser coletado. Só que a água de Niterói, ela tem alçada. Para vocês terem uma noção, a água de Niterói não tem poder de polícia, ela não pode obrigar a pessoa a se conectar à rede coletora de esgoto. Ela não pode multar. A água de Niterói não pode aplicar a multa, não existe multa. O que existe é a cobrança de juros, o que existe é a cobrança de juros para pagamento intempestivo, pagamento atrasado. A água de Niterói não pode multar cliente, não pode multar. Tanto é que projetos como se liga, como ligado na rede, a gente conta com o apoio do INEA e do município, porque quem tem poder de polícia é o órgão ambiental. Ele pode multar e ele pode acionar a polícia ambiental para levar preso. A água de Niterói não pode. A água de Niterói tem um limite de alçada de atuação, ela chega, ela orienta, ela tenta conscientizar o cliente, no máximo uma notificação informando que está irregular, que está cometendo às vezes crime, porque às vezes a pessoa compra o imóvel e ela até pede a certidão da água de Niterói para saber se está conectada. A pessoa chegou ali na hora. Então, assim, ela está comprando o imóvel naquele momento, ela não sabe que tem aquele lançamento irregular. A gente orienta ela a fazer a ligação, mas a água de Niterói não pode aplicar a multa. O que a gente tem de dificuldade hoje é de acesso para fazer o teste. Eu, por exemplo, quando eu mudei de apartamento, eu fui no meu novo prédio, eu pedi uma certidão à água de Niterói, porque eu falei, eu quero que todas as minhas ligações de esgoto estejam conectadas à rede. eu sou funcionário de água de Niterói e tenho compromisso ambiental também. O que existe ali é o seguinte, é matéria em degradação, matéria orgânica em decomposição e é no sistema lagunar. Foram 40 anos, mais de 40 anos de lançamento de efluentes sem tratamento de esgoto. Existem muitos lançamentos ocorrendo ainda. Deixa eu só concluir rapidinho. E aí, conforme foi colocado, eu conheço a região do centro de Niterói, eu tenho amigos que moram na ciclovia, eu tenho amigos que moram no Cafubá, no Canissal, eu estou sempre lá visitando. Toda semana eu vou na região do centro de Niterói, conheço a verdade, a situação, já participei de reuniões, de idas lá para identificar problemas, participo do Comitê Lagunar de Itaipu e Piratininga, estou sempre em todas as reuniões participando, participo de reuniões da Reser, que eu sou convidado para participar, estou sempre lá à disposição. Achei excelente a ideia do WhatsApp, inclusive o Daniel lembrou uma coisa interessante, a gente tem um canal de WhatsApp para a conexão direta, ele até me mostrou lá que ele foi logo, teve lá, ele mandou mensagem e foi respondido, é o 972118064. Temos historiantes que rodam toda ali a orla, a gente tem cinturões de coleta, de esgoto em volta do sistema lagunar, às vezes está vazando, ou seja por obstrução, seja por algum problema elétrico, a gente sabe de instabilidade elétrica que acontece, a bomba para de funcionar, a gente quer receber as denúncias para imediatamente ir lá e executar o que tiver que executar de reparo. A gente está à disposição aí, coronel, só da gente estar participando aqui, a Aguantarói vai participar em todas as reuniões, fiscalizações e toda vez que for demandado, estando dentro do escopo da Aguantarói, a gente está à disposição. Assim, a Aguantarói, eu estou aqui, gente, para deixar muito claro o seguinte, nós não queremos ser vistos como vilões, queremos ser vistos como parceiros para resolver um problema que todo mundo sabe que existe. Nós não queremos ser vistos como vilões, pelo amor de Deus, a gente tem o mesmo objetivo de vocês, eu sou advogado há 15 anos e agora estou fazendo engenharia ambiental e sanitária exatamente me aperfeiçoando para levar aí o melhor serviço de coleta também de esgoto e de distribuição de água para Niterói. Eu estou fazendo a faculdade para isso, então, pelo amor de Deus, eu não vou rasgar meu diploma depois de terminar, eu estou investindo nisso para exatamente atender aí no que for possível atender. Carlos Marins, o Cláudio Abduch, que é o nosso presidente do Grupo Águas do Brasil, mandou te agradecer o convite pela audiência pública e falou que está aí também à disposição, ele falou, Ralf, se o Carlos Marins estiver lá, fala com ele que eu, presidente do Grupo Águas do Brasil, estou te encaminhando lá para representar a Águas do Niterói e para ajudar no que for necessário para resolver os problemas. Obrigado, gente. Então, quando tem uma ligação irregular, vocês pedem e passam para... A gente identifica se está acontecendo, porque não tem como a gente demandar e o cliente está conectado, aí a gente vai estar cometendo irregularidade, passa para o INEA e para o projeto ligado na rede, que é municipal. E aí eles vão lá e executam, como eu falei, graças a esse projeto, do INEA com a Prefeitura, a gente já teve mais de 800 imóveis ligados à rede de coletora de esgoto graças a isso. Não, precisamos resolver, é muito, tem muito o que fazer. 24 mil imóveis... 972118064. Além do aplicativo também, Cliente Águas, que você baixa lá o aplicativo e pode entrar em contato direto com a gente pelo aplicativo. 972118064. 8064. Esse é o da Águas de Niterói. Mas se essa comissão que for constituída decidir por um grupo para a gente participar, eu entro, o diretor entra e a gente ainda coloca também alguém de atendimento para mandar aí as demandas para os setores responsáveis. A gente está à disposição. Esse grupo é até muito tranquilo, só morador, não tem gracinha, não tem brincadeira, não tem política. Eu estou à disposição, eu vou pegar as demandas ou quem estiver lá junto comigo participando e vou encaminhar para o setor certo. Ninguém fala de Flamengo, ninguém fala de política, aliás, né? Pode dar, mãe. Daqui a ele falou a respeito da rede se liga, eu queria saber se existe um projeto quando, em que momento esse projeto da rede se liga, ele vai ser estendido, ele vai ser melhorado. Porque a deona é grande, não tem como. É do jeito que está, não está no ponto. Então, eu queria saber se tem uma ampliação para esse projeto para que seja feito em quanto ano. Na verdade, essa pergunta seria para o Felipe, mas o Felipe está... Não, ele está... Cadê? Ele está vindo aí. Está vindo aí. Para cobrar o registro também para que esse projeto seja ampliado e para que a gente possa caminhar. Porque, como o Felipe falou, o saneamento básico não vai ser feito ontem, para agora. Não tem morado. Então, já tem que começar para ontem. Então, para começar para ontem, a ampliação do projeto se liga na mesa e acho que seria essencial para começar. Tá. Aqui, a gente anotou algumas coisas aqui da... Pô, peraí para pegar a moção. Para fazer os encaminhamentos aqui, a gente vai fazer depois a parte. Mas o Felipe, a gente conversou aqui em separado. No dia 29, ele convidou todo mundo lá para comemorar lá na Serra da Tiririca, o projeto. E no dia 30, ele vai estar com a gente. Hein, Felipe? Peraí, Marinho, solta o homem aí, Felipe. Marinho, o dono quer ir. Coronel, deixa eu só responder aqui rapidinho a ela. Nós temos... Minha amiga? Ei, como é que é o nome dela? Desculpa. Você perguntou. Aline, desculpa. Nós temos hoje quatro equipes, duas servindo em INEA e duas servindo ao município. E aí, o projeto vai aumentar conforme demanda exigida pelos órgãos. Então, a gente disponibiliza a equipe conforme demanda dos órgãos. Essas equipes trabalham de segunda a sexta, enfim, durante todo o dia, durante todo o horário comercial, vistoriando os imóveis. Médio de 13 a 14 imóveis vistoriados por dia. E até hoje, já foram 24 mil imóveis vistoriados. Só que a gente tem muito problema da gente não encontrar o cliente na região oceânica. Muita casa de veraneio, o pessoal trabalha durante o dia. Então, o cliente liga para a gente para agendar a ida lá e a gente vistoria o imóvel. A gente tem disponibilidade para aumentar, mas depende do órgão demandar. Tá bom? Então, peraí rapidinho. Dia 29, dia 29, então, o Filipe nos convidou aqui para estarmos juntos lá na comemoração do aniversário lá do projeto na Serra de Tiririca. E no dia 30, eles comprometem em fazer aquela vistoria conjunta lá, que nos encontrarmos às 10 horas no canal de Itaipu, né, Filipe? Mas isso vai ser no dia 30, não de semana. Não, no dia 30, terça-feira. É 10 horas ele está lá. Ele ou a gente? Todo mundo, porque agora ele atrapalha, né? Não, não precisa ser todo mundo, por exemplo. Coronel, te convidamos também a visitar as estações de tratamento de esgoto de Itaipu e de Cambuinhas para poder conhecer o processo de tratamento e ver o resultado do tratamento lá do Influente. Perfeito, então. Olha aqui, gente, eu preciso encerrar que eu tenho que devolver o auditório e a TV Ales também vai sair do AI. Olha aqui, gente, a gente aproveitou, aqui, rapidinho, a gente aproveitou esse momento aqui para prestar uma homenagem para o Carlos Marins pela luta que ele tem feito aí nos últimos anos, aí, sem desmerecer o Gerai e os demais aí, tá, já. A gente fez essa moção aqui. Com muito carinho, tá, moção de congratulações e aplausos ambientalistas e líder comunitário Carlos Roberto Rodrigues Marins como forma de reconhecimento pelos relevantes serviços e ações ambientais desenvolvidos no Estado, principalmente da região oceânica. Esse lustre carioca criado em São Gonçalo e morador de Niterói desde 1985 é fundador e presidente da ONG Ação Popular, coordenador da Comissão de Moradores da Região Oceânica e membro da Câmara de Segurança lá da região de Niterói. Sua luta é pautada na revitalização e expoluição das lagoas de Piratininga e Itaipu, proteção das áreas de Mata Atlântica, criação de áreas de proteção ambiental e vida animal, ampliação do sistema de água e esgoto para a região oceânica, além de ações sociais e de conscientização que qualificam para ser homenageado pela Assembleia Legislativa. Obrigado, Marinhos, obrigado, Gerardo Gerardo também, todos vocês aí. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Belinho, Belinho, eu queria sair com ele e não me deixei. Vem cá já, já. Isso daqui eu dedico para todos os nossos amigos ambientalistas que estão aqui presentes e estão nessa luta pela lagoa de Piratininga e Itaipu. Vem cá já. Esse daqui me apelidou de xiita. Não, você me apelidou de xiita. Olha para lá, Marinho. A gente fica quieto. Só dia 30, não. Quer marcar mais cedo? Quer marcar mais cedo? Quer marcar mais cedo? Não, ele estava reclamando que estava tarde. No horário de dia de semana que era o final de semana. Então, dia 29, onde é? O projeto de dia 29, onde é? Vai ser no parque inteiro. Vai ter trilha, vai ter caminhada. Então, dia 29... Não, dia 29 tem o... Aniversário do PESED. O aniversário lá. E dia 30, 10 horas lá no canal de Itaipu a gente vai percorrer toda a região ali. Quem puder aí, por favor. A gente vai botar no grupo lá para divulgar para o rapaziada. Dia 29 é o... Dia 29 é um convite. Quem quiser, é aniversário do Parque Estadual da Serra Tiririca, que eu acho que afeta a todos nós aqui. Então, declaro encerrada aqui essa comissão, essa audiência pública. Agradeço a presença de todos e cada um. Até a próxima. e agora. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto